É meio impossível apresentar o Carl Schmitt Sem, digamos assim, na sua intuição fundamental Que me parece também ao mesmo tempo Seu equívoco fundamental Que é a ideia de que o agrupado amigo inimigo Existencialmente definem a política Ou apresentam a política Ele mesmo comenta a ideia de que as rejeições Digamos assim, morais ou religiosas Ou éticas a essa percepção Elas não são muito importantes Porque elas, de alguma maneira, se impõem uma opacidade Elas se impõem uma cegueira Em função da maneira idealizada ou pessimista Pela qual elas enxergam a natureza humana Ou enxergam a natureza da sociedade, da política Então, nesse sentido, não são objeções suficientes A ideia de que a política não se define pelo agrupamento amigo inimigo Dizer que ela não nos representa Ela não nos define Porque isso seria uma definição ruim E apresentaria, digamos assim, áreas negativas Para a natureza humana na política Ou de que essa definição não é adequada Aos preceitos pelos quais o Criador nos criou Tanto uma objeção quanto outra São objeções que o Carl Schmitt Me parece que, de maneira bem acertada Coloca para o escanteio Partindo do fato de que O que se descobre como investigação Não é necessariamente alguma coisa boa ou ruim Mas o que se descobre a partir de uma investigação É alguma coisa que caracteriza algo Ou nos caracteriza Então, o ponto da investigação dele E seguindo as nossas exposições das aulas iniciais É buscar um Estado Que seja capaz de definir Os modos pelos quais a política se apresenta Percebendo que a política não é uma coleção de objetos E percebendo que a política Não é alguma coisa de estrita ao Estado E uma coisa deriva da outra Uma vez que a política não é uma coleção de objetos A política não deriva das coisas políticas Ou seja, a política não deriva necessariamente do Estado O ponto fundamental é de que essa descoberta Ela não é uma descoberta normativa Isso é muito importante para entender o pensamento do Carl Schmitt Não é uma descoberta normativa Mas é uma descoberta existencial E o que significa uma descoberta normativa Quando nós estávamos nas primeiras aulas E nós conversávamos sobre o texto do workshop Eu tive o cuidado de apresentar Uma versão mais específica Do que poderia ser caracterizado como racionalismo na política Que era a versão específica encontrada na filosofia da história E eu relacionei a filosofia da história Alguns autores principais Principalmente o Kant e o Hegel E eu disse a vocês que de maneira parecida ao racionalismo Ou como uma forma de racionalismo O que a filosofia da história fazia Pelo menos em estrutura Era Identificar A partir de uma dedução racional Nós identificar a partir de uma dedução racional Qual seria a finalidade Ou da espécie ou da natureza Qual a finalidade da espécie humana Ou da natureza humana De tal maneira que concepções Como concepção de progresso Desenvolvimento Evolução Poderiam ser tornadas factíveis No que diz respeito também à cultura E também à vida industrial A vida em sociedades modernas Eu disse a vocês que Justamente Para que uma dedução racional funcione Uma vez que existem muitas deduções racionais E cada uma apontando para um lado As deduções racionais Ao mesmo tempo em que elas têm um elemento de factualidade Elas também têm um elemento de arbitrariedade Então, via de regra Uma dedução racional Quando ela aponta uma finalidade Ela Curiosamente aponta alguma coisa que se deseja Alguma coisa que se espera Alguma coisa que se gostaria de se ver realizada Então, por exemplo A ideia Digamos que Nós descobrimos que a nossa finalidade Enquanto país É nos tornarmos grandes E representantes Da liderança sul-americana sobre o mundo Eu poderia até mesmo Encontrar elementos factuais Que me permitissem essa dedução racional Mas essa dedução racional Nada mais representa do que O meu desejo Um desejo de um grupamento Evidentemente que na filosofia da história As deduções não são tão particulares A ponto de Da falsidade Ou da Ou da Ou da incongruência delas Poder ser rapidamente apontado Como um desejo Como uma vontade Mas São mais gerais E elas se pretendem Universais Na pretensão Nesse sentido O Cauchemite tem a preocupação De dizer que Ainda que a política Ela possa ser influenciada Por descobertas Entre aspas Universalistas Ou por deduções racionais Elas funcionam como Assumindo o vocabulário Do Nelson Goodman Como mundos Que influenciam a política Como versões Como discursos Que influenciam a política Até mesmo Procuram capturar a política Mas a política Ela é comum A todas essas formas De estabelecer a finalidade Ou seja Se nós não sabemos Qual é a finalidade correta E existem muitas finalidades As finalidades Concorrem E as finalidades Concorrem No mesmo território Numa mesma experiência Que a experiência política Então Cauchemite diz Formas de raciocínio normativos Podem influenciar a política Mas não definem a política Participam da política Mas não definem a política Tal como a religiosidade Em outros âmbitos Também participa Mas não define Então nesse sentido É muito importante para ele Mostrar que mesmo âmbitos Que são fortemente convencionais Como o direito Mas que reivindicam para si Uma força normativa O direito é um campo Claramente convencional Claramente cultural Claramente histórico Mas ele reivindica para si Uma força normativa Da onde que o direito Obtenha a sua força normativa Via de regra Ele obteve a sua força normativa Das constituições Pode obter De outra maneira Mas o mais comum É que ele obtenha Das constituições Da onde as constituições Obtêm a sua força normativa Ela obtém a sua força normativa Das assembleias constituintes Para lembrarmos um pouco Do CIS Ela obtém a sua força normativa Do momento de deliberação Em que a constituição é feita E esse momento de deliberação Representando Ou a vontade Do monarca Ou representando A vontade dos aristocratas Ou representando A vontade das oligarquias Ou representando Como nós conhecemos De maneira mais recente A soberania popular E da onde a soberania popular Obtém a sua força normativa Essa redução É uma redução que Filósofos como Hegel Como Kant E principalmente E principalmente Rousseau Realizaram De modo que o pensamento normativo Se tornasse um pensamento Efetivo E a resposta de Kant Que também é a resposta de A resposta de Rousseau Que também é a resposta de Kant E que de maneira alterada Vai se tornar A resposta de Hegel E a resposta de Marx É a própria natureza A soberania popular Obtém a sua força normativa Da própria natureza Porque a soberania popular Ao deliberar Ela age Conforme a razão Ou seja A vida popular Ela busca A dignidade A liberdade E ela é capaz De identificar Esses preceitos Porque a própria popularidade A própria divisão Das pessoas Numa população Traz consigo A força da universalidade Uma vez que eles são todos E todos pensando o todo Quando o todo pensa o todo Ele chega a deduções De natureza universal A deduções de natureza normativa Esse raciocínio É fantástico E ele gera Talvez Posso te dizer Que esse raciocínio É a modernidade Mais próximo de nós A natureza e a razão Ela é vista de maneira A assumir uma dialética Uma dialética de historicidade Principalmente a partir do Hegel E principalmente a partir do Marx Mas uma série de outros Idealistas ou materialistas Aparecem Ou neoregelianos Aparecem Aparecem versões diferentes Do que poderia ser Essa força normativa Da historicidade Com a sua luta Entre Burgueses e Estado Ou sua luta Entre burgueses e proletários Ou a sua luta Entre Natureza humana E meio ambiente Ou a sua luta Entre homens e mulheres Ou até mesmo Em forma contemporânea A luta entre O que se chama De heterossexualidade E formas Não binárias De desejo Se vocês quiserem ir Para uma Discussão mais contemporânea Então todas elas Fundam Ou na historicidade Ou no natural A força normativa A partir da qual As escolhas políticas Precisam ser feitas E no caso do direito O modo pelo qual As regras vão ser interpretadas Ou seja A sensação de progresso A sensação de desenvolvimento Nasce justamente Da possibilidade De que A normatividade Ela oferece Um critério A partir do qual O desenvolvimento da humanidade Pode ser interpretado Então por exemplo Uma maneira de interpretar A escravidão E o fim da escravidão É uma Pode ser uma maneira normativa Dizer que A humanidade Descobriu Determinados preceitos Descobriu Que Pessoas brancas E pessoas negras Não são Naturalmente diferentes E por isso A razão Exerce na história Um poder liberador Um poder De transformar As regras políticas As regras jurídicas De tal forma Que Brancos e negros Sejam tratados Por igualdade E o fato de que Essa igualdade Ela vai cada vez mais Se desenvolvendo Isso seria também Um modo pelo qual A própria razão Ou a própria historicidade Se desenvolve A partir da sua finalidade Então essa é uma maneira De explicar Um fenômeno Que nós conhecemos E que é muito comum Para nós Enquanto brasileiros A partir de um raciocínio normativo Carl Schmitt E nesse sentido Ele se aproxima Muito dos céticos Ele se aproxima Muito do workshop Recusa Argumentos normativos Pelo fato de que A normatividade Ela Digamos assim Ela é pouco empírica Para dizer o mínimo Ao mesmo tempo Em que A sociedade Ela é dividida As pessoas São divididas E cada um Apresenta uma normatividade Diferente Dependendo do freguês A normatividade é outra E os grupos Utilizam concepções Normativas Para enfraquecer Uns aos outros Mas em última instância Eles vencem Não pela força Da normatividade Dos seus argumentos Mas vencem A partir de De características outras Por escolhas Estratégicas Diferentes Então Se isso Traz consigo Inconvenientes Todos nós Reconhecemos Talvez fosse melhor Que a humanidade Fosse normativa E talvez fosse melhor Que a humanidade Pudesse se enganar E interpretar A si própria Normativamente Mas o fato Mas o fato de que ela não se engana Nos combates Nos enfrentamentos As ilusões normativas São deixadas de lado Elas são usadas Principalmente no nosso contexto Principalmente para falar com as populações E para enganar as populações De certa maneira Então Para ele Se uma análise Ontológica Vai ser perseguida A normatividade Não serve Porque não existe Uma definição de política Que seja comum A todas as formas De universalidade Nem mesmo Numa situação Muito branda Como A natureza humana É boa A natureza humana É generosa Ou a natureza humana É solidária Ou a natureza humana Nem mesmo Versões muito Mínimas A natureza humana E da racionalidade Servem Como Digamos assim Um elemento comum Para reunir A politicidade De discursos normativos Diferentes Então nesse sentido Que O Carl Schmitt Suspende o juízo Para falar Como um cético A normatividade E busca Seguindo aquele Mesmo desenvolvimento Que eu fiz No que diz respeito Ao texto do Nelson Goodman Sobre o que é a arte Em que ele altera A questão Para quando é a arte Uma coisa parecida Aparece no Carl Schmitt E muito embora Ele não se pergunte Quando é a política Ele pergunta Ele pergunta Um como é a política Que é uma pergunta Mais pragmática E ao mesmo tempo Obtém parte De uma resposta De que a política Não é alguma coisa Mas ela é uma intensidade Ela é um Da onde se pode Utilizar o sinônimo Ela é um Estado E o Estado Para ele Da política É um Estado Existencial E existencial Para ele Existencial é uma palavra Que começa a ficar Comum Na Na Vocabulário ocidental A partir Talvez dos anos 60 Com os franceses Com o existencialismo Com o Sartre Com o Simone de Beauvoir Gabriel Marcelo E essas pessoas Esses pensadores Karl Jasper Talvez Na Alemanha Mas o Carl Schmitt Tem uma Lida Digamos assim Mais direta Com o existencial Ou o existencialismo Ou com a Interpretação existencial Da Da natureza humana Que ele obtém A partir das leituras Do Kierkegaard O Kierkegaard É a figura Para falar como a Dilma O A Como é que ela Fala? Ela é A Coisa oculta A Persona Oculta O Kierkegaard É a A figura oculta A figura oculta Por trás do Carl Schmitt Aqui é o Kierkegaard É Que é uma figura Que Divide Os Alemanhos É No pós-guerra Né É É Boa noite Marcelo É É uma figura Que Que É Divide Posições No pós-guerra Tanto que Um dos principais Inimigos do Carl Schmitt Na Alemanha Do pós-guerra É É o Adorno Né E Tanto Carl Schmitt Quanto o Adorno Eles têm Interpretações É Digamos assim Partem as suas filosofias É De interpretações É Rigorosas Do pensamento Do Kierkegaard Tá O Kierkegaard Não é um pensador Político De maneira direta Mas ele é um pensador Do Digamos assim Da 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 existência humana Né É um pensador Do sofrimento humano Por assim dizer É Digamos assim Do estado temporal Da Da alma humana É E E E pro E pro Carl Schmitt Ele serve justamente Como Uma maneira De 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 apresentar um campo Que é um campo Em que A validade Também pode ser Interpelado Né E E Alguns fenômenos Também podem ser Interpelados a partir Dessa validade específica Né Então Se existiria uma validade Normativa Se existiria uma validade Epistemológica Se haveria uma validade Histórica Também haveria uma validade Existencial Né Questões É Baseadas É Digamos assim Na própria Na própria Na própria Interrogações Acerca da existência humana Como por exemplo Por que o ser e não o nada Por que ele existir e não existir Qual o sentido de existir Né Questões dessa natureza Poderiam também ser utilizadas É Com relação a A objetos diferentes Como por exemplo A política Então pro Carl Schmitt E essa indicação É uma indicação Poderosa Digamos assim Ainda que a resposta A mim não Não convença É de que É Se a política Não responde A indagação de natureza Normativa A política se esconde Diante de indagação de natureza Normativa A política se mostra Pelo menos parcialmente Em questão de natureza existencial E aí Se se pergunta Qual é Qual é a natureza Da existência da política Não a natureza em si Mas qual é a natureza Da existência da política Ele vai Nos dar a resposta De que É o agrupamento Amigo-inimigo Partindo do fato De que Curiosamente O amigo Para ele Não é muito Problemático Né Não sei se vocês repararam No texto Aí ia perguntar uma coisa Para o Pablo O Pablo Tinha dito Que estava com dificuldade De ler o texto É um texto muito difícil Eu queria saber Pablo Se A aula passada Te ajudou nessa leitura E se o texto Está ficando Menos misterioso Com os nossos Encontros As nossas discussões Ou se não Ou se na verdade Está atrapalhando tudo E a discussão Só piora o texto Não Agora eu estou pegando Melhor Porque eu não entendi bem O conceito de amigo-inimigo O que ele queria dizer com isso Na leitura Científico Agora você falando Na outra aula também Eu consegui entender melhor O argumento central dele Então o texto Ficou mais palatável Porque ele não é um cientista político Ele é mais um filósofo Então ele não tem aquela Objetividade Que o cientista político tem Então às vezes Eu tenho dificuldade De ler textos assim Porque eu estou acostumado muito Com textos de cientista político Mesmo aquela Objetividade de argumento Ele é um texto mais abstrato Mas eu estou conseguindo entender melhor agora É A teoria E a filosofia Elas se Perguntam questões mais difíceis E essas questões mais difíceis Elas Elas acabam demandando Raciocínios mais elaborados Então realmente É preciso um certo costume Para isso Mas ao mesmo tempo Você também precisa se penalizar Porque é muito difícil Ler alguns textos sozinho Né? Muitos desses textos Principalmente Esses textos Dos alemães É preciso ter Um companheiro de viagem Né? Alguém que já tenha feito As percursões E posso te mostrar um pouco O caminho das pedras Precisando se perder ali dentro Então é um pouco Ao mesmo tempo em que Esse curso Ele serve Como uma Apresentação de uma investigação Né? Uma investigação que eu faço No que diz respeito a A O fenômeno político Esse curso também serve Como uma entrada De leitura Nesses autores Que Talvez se vocês fossem Ler sozinhos Vocês ficassem um pouco mais Atrabalhados Né? Por exemplo O Kudman Talvez O Okshoft Talvez menos Que era um pouco mais claro Mas O Kallschmidt Com certeza Né? É Muito embora Talvez as maiores pedreiras São pedreiras Que Nós não vamos enfrentar Um pouco Porque Nós julgamos Que elas É Encaminham a resposta Para o lado errado Como por exemplo O Kant e o Hegel São autores Muito mais difíceis de ler Né? Por razões Linguísticas E também a própria filosofia Ela tem Alguma coisa que o Hume Chamaria de abstruso Né? Tem filosofias Que são explicitamente Abstrusas Né? E voluntariamente Abstrusas Então É São filosofias Com as quais Eu não vou ajudá-los Mas Esse percurso Que nós já fazemos Já traz consigo Uma utilidade grande Que Porventura Principalmente a partir Da leitura do Hume Você possa fazer Um esforço Colateral Né? Depois de entender Um grande filósofo É mais fácil Você entender outros Né? A história da filosofia Ela É Isso abarca A história Da teoria Né? Ela 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 se dá Em diálogos Né? Então Por mais que os autores Não estejam dizendo As mesmas coisas Eles estão dizendo Coisas parecidas Né? Então O esforço Analógico De compreensão Ajuda muito O percurso De formação Né? É O filósofo De primeira grandeza Por assim dizer Que nós vamos Nós vamos Ler É Não está na tradição Alemã Mas ele Ele influencia E muda a trajetória Da filosofia alemã Que é o Que é o Hume, né? E costuma ser lembrado Por Kant Como aquele Aquele que me acordou Do sono dogmático Né? É É a frase Que o Kant tatuaria Se houvesse Tatuadores Na Königsberg Na Purúcia Do século XVIII Achando que não houvesse É Então vamos seguir Então Já que o Pablo Está mais ou menos Se encontrando É Questão de natureza existencial É E a questão De natureza existencial Aqui O Kauschmich Alimita Ao âmbito É Digamos assim Mais É Duro Que é Viver ou não viver Né? Viver ou morrer Né? Dito assim Fica parecendo um pouco Letra do Paul McCartney, né? Live a latai Mas É Esse Gronde Que o Kauschmich Encontra Né? Então a Política É Seja lá De que maneira Se pergunte E seja lá De como A se acapture Ela é sobre Viver ou morrer Né? Essa resposta De certa maneira Elabora E reescreve A resposta Robesiana Né? Robes diz isso Né? De que a Política Ela concerne É uma resposta Ao medo Da morte Violenta Né? É Então De alguma maneira É É como se O Kauschmich Pudesse dizer Que o medo Da morte Violenta Em se tornando Uma reflexão Ele se torna Uma reflexão Na natureza Existencial E ele se mostra Existencialmente Como um impasse É amigo É inimigo É Viverei Ou morrerei Né? Eu devo ter medo De viver Ou devo ter medo De morrer Então Curiosamente Os amigos Não são Não são Problemáticos Nesse caso É Eles são Até mesmo Resguardados Com uma certa Opacidade Uma certa Um certo Caráter misterioso Né? Mas os inimigos Não Os inimigos São São bem Bem Exumados Né? Para usar A ironia É Foi bem até aqui? Como recomposição Dos argumentos? Então tá É O segundo passo Dessa reconstituição É saber o que é inimigo Para o caos de mim Nós discutimos um pouco Isso no encontro passado Mas é um ponto De partida Para o encontro de hoje Que a ideia De que o inimigo Não é um inimigo privado O inimigo Não é o meu inimigo Né? Não serve como 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 Qualificador Do inimigo Ou possessivo Né? Ele não é Ele não é Ele não é Pelo menos não Do ponto de vista individual Ele não é meu O inimigo Para ser inimigo E precisa ser nosso Né? Qual é a extensão Desse nosso? Ela é variável E evidentemente Que os Estados Nacionais As soberanias Reivindicam O monopólio Do nosso Mas isso não quer dizer Que elas tenham Né? E que não se rivalize Com as soberanias No monopólio Do nosso Mesmo na maneira Como o Carl Schmitt Apresenta Né? Então Não é o meu inimigo Ou seja O inimigo não é Alguém De quem eu não gosto Evidentemente Que o inimigo Pode ser tudo isso Mas ele não é Necessariamente Alguém De quem eu não gosto O inimigo Não é alguém Com quem nós Não fazemos negócios O inimigo Não é alguém De quem nós Achamos feio De quem nós Não gostamos Da aparência O inimigo Não é nada disso O inimigo é Puro e simplesmente Alguém Que dota a existência De um sentido E por quê? Porque a existência Para o Carl Schmitt Está diretamente ligada Ao medo Ao medo inimigo Ao medo de De não existir mais De existir alguma coisa Que Obstaculize a existência De maneira coletiva Ao mesmo tempo Curiosamente Via de regra O inimigo Costuma ser Feio Segundo o padrão De beleza Ele costuma ser Alguém Que é arbitrário Ele costuma ser feio Então Curiosamente O inimigo entre brancos Não é branco E O inimigo entre pardos Não é pardo O inimigo sempre Meio diferente Via de regra O inimigo É alguém Que se odeia Via de regra O inimigo É alguém Que Se faz negócio Com eles Mas não se fala Tanto assim Tipo O inimigo É um pouco Que lhe engoveu No Brasil Contemporâneo E a China Ele pode ser Nosso principal Parceiro comercial Mas Não precisa ficar Falando disso Para fazer Algumas ironias Então O estado de inimizade Por Carl Schmitt Ele é um estado mínimo É um acontecimento mínimo Mas isso não quer dizer Que não haja uma confluência Muito forte No que diz respeito A esse mínimo Com relação a outros setores Da vida E ao mesmo tempo A existência Por Carl Schmitt Ao mesmo tempo Em que ela aparece Esse foi um comentário Que eu fiz no encontro passado Ao mesmo tempo Em que ela aparece De maneira Bastante restritiva O inimigo não é Tantas coisas O inimigo só é Aquilo que se contrapõe A amizade O inimigo é alguma coisa Que ameaça A existência Enquanto alguma coisa Que não se quer alterar Então se a existência No primeiro momento Ela é simplesmente Deixar de viver Do ponto de vista coletivo O Carl Schmitt Rapidamente Arrugou De que a existência Não faz sentido Sozinha E precisa Ser a ela acrescentada Um não fazer sentido Viver De uma tal maneira Ou seja Não fazer sentido Viver De uma maneira Que não se quer viver Então foi o que eu Comentei no encontro passado De que o inimigo Para o Carl Schmitt Ao mesmo tempo Em que ele se apresenta De maneira restritiva Ele traz consigo Um componente expansivo E o componente expansivo É esse O componente expansivo De que É uma certa vida Então por exemplo O inimigo é aquele Que ameaça A nossa existência Falando a língua portuguesa Poderia ser caracterizado Como inimigo Isso tem um aspecto expansivo Nós não seríamos Quem somos Se nós fôssemos Obrigados a falar espanhol Como língua materna Percebe? Isso ameaça A nossa existência Acho que esse exemplo Seria um exemplo Shemitiano Ao mesmo tempo Em que o inimigo Não é um inimigo religioso Se o inimigo Nos obrigasse A nos tornarmos Protestantes Todos Contra a nossa vontade Também o inimigo Isso também poderia Caracterizar a inimizade Porque nós não somos Protestantes Não queremos viver Enquanto protestantes E protestante Ao mesmo tempo Que seja uma religiosidade Alguma coisa que afeta A nossa existência O sentido da nossa existência Então se o inimigo Nos obriga A nos tornarmos Protestantes Ele realmente É um inimigo Porque ele Ameaça a nossa existência Tal como ela Tal como ela se apresenta Ou seja A inimizade Ao mesmo tempo Em que ela é inscrita Num setor Morte e vida Ela rapidamente Ela assume O aspecto expansivo De que É a vida De uma certa maneira Então faria até sentido Muito embora O tom Do calcimite Com relação aos estados liberais Ele vai aumentando Faz sentido Em alguns estados liberais O livre comércio Enquanto Uma categoria existencial Ou seja Os homens são diferentes Eles sentem diferentes Se lhes é permitido O livre comércio Ou se não lhes é permitido O livre comércio Se lhes é permitido A livre iniciativa Ou se não lhes é permitido A livre iniciativa Como bem diz O velho Weber Se nós somos livres Para empreender A nossa cultura muda A nossa língua muda A nossa sexualidade muda Os nossos valores mudam Então de alguma maneira Percebem O existencial do inimigo Ao mesmo tempo Em que ele é Bem pequeno Ele também é Expansivo Na sua caracterização Seria uma primeira observação Que se poderia fazer Foi bem até aqui Questões sobre Sobre a definição De inimigo Há impasses Mas são impasses Passíveis de serem resolvidos E ao mesmo tempo Na caracterização Nós já conseguimos De certa maneira Antecipar Digamos assim Consequências Digamos assim Indevidas do pensamento Do Carl Schmitt Ou devidas Por exemplo Uma das consequências Indevidas Do Carl Schmitt Um pouco como o João Lembrou no encontro passado É uma espécie De Usar uma metáfora atual Pandemia de inimigos De tal maneira Que as populações Sejam manipuladas A partir dos inimigos Que vão surgindo Essa seria Uma consequência Indesejada pelo Carl Schmitt O Carl Schmitt Mostra que Se o inimigo For expansivo Completamente expansivo Completamente Digamos assim Desenvolvido O agrupamento Amigo inimigo Se descaracteriza E o esclarecimento Ontológico Que ele oferece Também vai embora Então isso seria Uma consequência Indevida Mas ao mesmo tempo Uma consequência Devida Que seria A apresentação Claramente reduzida Do inimigo Sem nenhuma Expansividade Ela também não faz sentido Então digamos que Para o Carl Schmitt Existe um impasse De natureza Ontológica Que é uma espécie De discernibilidade Entre o ponto Em que O inimigo Não é mais Tão restritivo E ao mesmo tempo Não é expansivo Demais Esse é o ponto Que ponto é esse Em que o agrupamento Amigo inimigo Não é tão restrito A ponto de não fazer sentido Ao mesmo tempo Não é tão expandido A ponto de Se descaracterizar Também Então qual é O ótimo Do inimigo Enquanto existência Carl Schmitt Não define Mas ele oferece Elementos de definição E esse ótimo Está diretamente ligado A coletividade E a coletividade Enquanto unidade A apresentação de unidade Então muito embora O inimigo Não seja um inimigo Particular Seja um inimigo coletivo Esse inimigo coletivo Ele precisa Oferecer unidade Então isso significa que Quando o Estado A soberania Monopoliza O inimigo Isso tem um aspecto Pragmático positivo Porque É mais fácil Identificar a política Em setores diferentes É como se o Estado Ajudasse A sociabilidade Como espécie de Efeito esclarecedor Ontológico Mas ao mesmo tempo Tem um aspecto manipulador Porque o Estado Pode Digamos assim Ajudar Esse esclarecimento Ontológico De maneira A simplesmente Apontar Para os seus próprios Interesses Para os seus próprios Para os próprios Interesses do governo Por exemplo Então É uma É uma É uma complicação Ao mesmo tempo É uma unidade É As coletividades Disputam Não é Então muito embora O inimigo não seja Propriedade do Estado É o Estado busca Manter essa propriedade E ele é desafiado Por grupos diferentes Acerca dessa propriedade Ou seja Existe um desafio A soberania Toda vez que Um novo inimigo É apontado Ao mesmo tempo Talvez nós Devessemos aventar O fato de que Não cola É A delimitação De um inimigo Meramente arbitrária Né A ideia de que O Estado Meramente Arbitrariamente Vai dizer X é inimigo E de alguma maneira X não se compõe Com os nossos sentimentos De inimizade Né Provavelmente Essa é uma concepção De inimigo Que É Vai aparecer E vai naufragar Ou seja É preciso Me parece No que diz respeito A delimitação Do inimigo É uma espécie De confluência Coletiva Né Alguma coisa Que por razões Não políticas É Torna o ente Elegível Do ponto de vista Político E uma forcinha Do Estado Em ter sensibilidade A perceber Essa tendência E transformá-la em No minimizar Oficial Não sei como Como lhes parece Mas Parece que o segredo Da 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 determinação Do inimigo É justamente esse Né É Perceber Que o inimigo Não tem que ver Com ódio Mas Escolher o inimigo Que não se odeie Ou determinar O inimigo A partir daquilo Que não se odeie É muito difícil Né Ou seja É preciso existir Uma confluência Entre Uma espécie De neutralidade Do inimigo O inimigo É simplesmente Alguma coisa Que faz com que A existência Adquira sentido E a existência Adquira sentido A partir do Ódio Percebe? Se existe Um casamento Entre uma coisa E outra Parece que nesse momento As soberanias São São Bem sucedidas Dessa clareza Ontológica Que ela confere A vida das pessoas E aí todos podem Todos podem passear Na rua Tranquilos Dizendo Eu sei quem é O meu inimigo O meu inimigo Não é você Você é simplesmente Uma pessoa que eu não gosto Né Meu inimigo É aquele Ou aquilo que você representa Né Então por exemplo É uma Um legado Curioso Da trajetória Do Carl Schmitt É a amizade Do Carl Schmitt Com o Walter Benjamin Não é uma Amizade Eu acredito Que eles Não saiu Para tomar uma Brahma Alguma coisa assim Nem acho Que o Carl Schmitt Ia Sei lá Um bar mitzvah De De Algum primo Do Walter Benjamin Acredito que não Né É Mas sei que eles Trocaram cartas Né E o Walter Walter Benjamin Tinha uma admiração Grande pela obra Do Carl Schmitt E manifesta Essa admiração Em uma série De trabalhos E Troca E tem uma Correspondência Com o Carl Schmitt E o Carl Schmitt A partir dessa Correspondência Tem um apreço Pela obra Do Carl Schmitt O Carl Schmitt Tem um apreço Pela obra Do Walter Benjamin O que ele percebe Né Então por exemplo A tese principal Do drama O barroco alemão É uma tese Que O Walter Benjamin Atribui Ao pensamento Do Carl Schmitt Né O texto Sobre o conceito De violência O Não é conceito De violência É alguma coisa Sobre violência Do Walter Benjamin Também É uma tese Que o O Benjamin Atribui ao Carl Schmitt Né Então é a É a tese Do estado de exceção No Carl Schmitt É a Gewalt Exatamente É a tese Do 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 Carl Schmitt Que está presente Nesse texto Sobre a violência É A tese sobre o estado de exceção No Carl Schmitt Ela é importante Para o Walter Benjamin Elaborar também Uma interpretação Sobre o estado de exceção Como alguma coisa Que Depois por exemplo A Gamba Vai recuperar É A partir da ideia De que o liberalismo Ou o capitalismo Trazem consigo Um estado de exceção Constante Né Então Nesse sentido Eu acho que Schmitt poderia dizer Para o Benjamin Benjamin Você não é meu inimigo Mas A partir de um determinado momento Né A partir Sei lá De De Dos anos 30 Você representa O meu inimigo Percebem Eu não preciso te odiar Para você ser meu inimigo Né É Simplesmente O que a soberania faz É Casar Digamos assim Ódio Comum Muito embora Esse ódio comum Não seja suficiente Para a definição do político Com Com É Uma percepção Estratégica Curiosa Da soberania De eleição De eleição de um inimigo Né Nesse caso O inimigo interno Né O inimigo pode ser externo E pode ser interno Nesse caso O inimigo interno Interno Mas também Internacionalizável Né Então nesse sentido Essa amizade Entre o Schmitt E o Walter Benjamin Poderia ser resolvida assim Né Nós somos amigos Mas somos inimigos Nós somos amigos Do ponto de vista pessoal Nós nos admiramos Mas isso não quer dizer Que eu É Não acho que É Não perceba Do ponto de vista Político Que você é meu inimigo Né É Então tá A partir daqui A partir desse ponto Eu comecei a apresentar Uma crítica ao Schmitt É Eu vou voltar a ela Conforme o texto for avançando Né É Nós paramos no item 3 Não foi isso? Não, mas o item 3 Nós vimos, né? Eu vou por item 4 Tá bem? Então vamos lá Deixa eu ver qual é o parágrafo Ficou alguma coisa de fora? Não, né? Eu acho que a gente conseguiu E todos vocês terminaram De ler o texto Conseguiram, né? Então tá Então item 4 O segundo parágrafo Ele diz assim O político O político pode extrair A sua força Dos mais diferentes domínios Da vida humana Ele não designa Um âmbito de coisas próprio Mas apenas o grau Mas apenas o grau de intensidade De uma associação De associação de homens Isso a gente já sabe Ele faz Ele tem uma nota Tem uma versão do texto Que ele diz o seguinte Que é bem esclarecedor Tem momentos em que ele Ele As versões finais do texto São piores Do que as versões anteriores Isso é alguma coisa Que É Às vezes serve de lição, né? Nem sempre quando a gente Tá achando que tá melhorando Um texto Tá melhorando um texto, né? Vamos lá Uma boa pedra de toque Do caráter político De uma comunidade Encontra-se, por isso Na prática do juramento Cujo verdadeiro sentido Consiste em O homem se implicar Por inteiro Ou se tornar Através de um juramento De fidelidade Parente Sob o ponto de vista Do compromisso E existencialmente Entre aspas Né? Então Um juramento É Uma conversão É Uma naturalização São São atos Pelos quais Se pode caracterizar A formação De uma amizade Né? E o pertencimento A um A uma polaridade De inimizade Né? Isso não quer Isso não quer dizer Que Todos os grupamentos Assumam todos Os mesmos critérios, né? Você pode se converter E permanecer Sendo inimigo Né? Mas Nesse momento Já a minha A minha crítica Ao Schmitt Começa a aparecer Como a amizade É a minimizade Dependendo De um De um Elemento Anterior Que eu caracterizo Como a restritividade Ou a própria Curialdade Né? Definindo De maneira Mais Analítica Como É A produção Voluntária De sofrimento É Por um largo Por um espaço De tempo Né? Por um largo espaço De tempo É Então Mesmo nesse caso Né? Dificilmente Se poderia caracterizar Como inimigo Apenas por um esforço Muito radical De 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 inimizade Né? Um Digamos assim Um esforço Muito próximo Da pele Né? É Pessoas que passaram Pelo mesmo Pelo mesmo processo De crudelização Ou seja Pessoas que passaram Por sofrimentos Assemelhados Né? Então Quais são Sofrimentos Assemelhados Que possuem Politicidade E acabam Formando Digamos assim Uma identidade Política Né? São vários eventos Que não são políticos Mas que apresentam Politicidade E Em função Da participação Do número Grande de pessoas A essa politicidade Isso faz com que É A amizade Se torne Quase que imperiosa E a inimizade Se torne Muito pouco Muito pouco Provável Né? São eventos De crudelização Então Por exemplo A vida educacional Né? O processo de formação Educacional Né? Ele Ele não pode Ele não precisa ser Sofrido Né? Os pedagogos já mostram isso Não precisa ser sofrido Mas a humanidade Até hoje Né? Até as nossas gerações Elas são educadas A partir do sofrimento Né? Por melhor que se descreva As pedagogias As pedagogias Acabam se mostrando Como Nós sendo obrigados A fazer coisas Que nós não queremos fazer E lidarmos com o sofrimento Dessas coisas Que nós somos obrigados A fazer É A partir Da observação Do outro Né? Uma vez que o outro Também é obrigado O outro também sofre Não é tanto mal assim No fato de que Eu sou feito sofrer Né? Então essa experiência Faz com que É Uma identidade política Se forme Né? Pessoas educadas No mesmo lugar Os processos de aquisição De uma língua Né? É O O Participação em dinâmicas Religiosas parecidas É Enfrentamento a desastres Né? É Grupamentos humanos Que passaram pelos mesmos Desastres Né? Sofreram e tiveram Perdas semelhantes E tiveram que Que lidar Com a reestruturação Do estado de coisas Né? O tipo de restritividade Que Ou seja O tipo de crueldade Que o desastre Obrigou que se tivesse Né? É No caso Por exemplo Do Brasil Percebam o quanto Que a O quanto que o efeito De cruelização Não a violência em si A violência Em si Não é a crueldade Né? O quanto que A crueldade É um efeito Que advém de experiências Com relação A violência Né? Isso ajuda A formação De uma identidade Muito forte Né? A ideia de que Enfrentou-se a violência Por um tempo Longo E viveu As suas mazelas De maneira previsível Né? Experiências religiosas Né? O serviço militar Por exemplo O serviço militar É uma É uma instituição De brutalização Que é muito forte Para a formação De uma identidade Política Né? A própria Meritocracia Né? Desculpe Pode terminar Pode falar aí Não Eu estava pensando Né? Até nesse Na própria questão Da meritocracia Mesmo assim Porque me parece Às vezes que O argumento De se Ter passado Algum tipo De sofrimento Para chegar Onde se chegou Justifica A outra pessoa Não ter Aí eu coloco Entre aspas Facilidades Já que a outra Pessoa não teve Né? Eu ouço Bastante esse argumento Assim Né? É isso Isso envolve Envolve muito A formação Da identidade Dos grupos Né? Então Digamos assim Grupos aristocráticos Que são formados De maneira parecida Enfrentando sofrimentos Específicos Né? Por exemplo Sofrimentos ligados A A Digamos assim A Atenção Né? Eles são colocados Juntos Você pensa um pouco Assim Pensando de maneira Cinematográfica Pensa um pouco Na experiência Das escolas De elite Inglesas Que a gente vê Muito no cinema Né? Onde as pessoas Todas são As classes Dominantes São todas torturadas De uma mesma maneira E torturadas Entre si Né? E torturadas Mais ou menos Na mesma idade Isso forma Entre elas Um sentimento De pertencimento Muito grande Que faz com que Muito embora Elas possuam Muitas facilidades No que diz respeito A A culpação De lugares Dominantes Na sociedade Elas se sintam Legítimas a isso Né? Porque ocupa-se Lugares dominantes Porque se está preparado Para ocupar Lugares dominantes E se essa classe Não ocupar A soberania Vai ficar muito mais Desguarnecida Do que Do que isso O que acontece Por exemplo No que diz respeito A No caso Das Das hierarquias Militares A diferença Entre os Oficiais E os Soldados Por exemplo Né? Os oficiais Eles são De classes Digamos assim Mais abastadas E ocupam Funções Mais abastadas Mas eles Se sentem Legítimos Nisso Pelo fato De que eles Atravessaram Coisas juntos Né? Porque a gente Não tem muita dúvida Olhar para si Olhar para os outros De que eles São legítimos Na ocupação De alguma coisa Que os outros Não são Né? Então nesse sentido O seu exemplo É muito bom No que diz respeito A meritocracia Esse argumento É um pouco Mais frouxo Porque na meritocracia O que acaba Se dizendo É que É A questão A questão Do sofrimento Não é nem mesmo Interpelada É simplesmente A ideia De que aquilo Que se apresenta Não é sofrimento Né? Então por exemplo Qual foi o seu sofrimento Que lhe deu acesso A obrigações especiais Né? Ao mesmo tempo Vantagens Ter escudado Em uma escola privada Perto da sua casa Né? Ou como dizia O humorista O humorista Das regiões serranas Do Rio de Janeiro Ter sido alimentado Quando pequeno Com leite Pera E danoninho Né? Isso não é Não é sofrimento Qual o seu sofrimento Ter jogado videogame Até seus dedos Supurarem Ter Ter tido direito A segunda chamada Todo momento Que você tinha medo De fazer uma prova Né? Isso não são elementos Distintivos De uma Não são elementos Distintivos De uma classe Por assim dizer E não são Elementos formadores De uma identidade Então por exemplo Se você Se você Se você Compara O sentimento O sentimento De obrigação Das classes Educadas Em colégios Privados Daqueles Que foram Formados Em escolas De samba Né? As escolas De samba Têm ritos De restritividade Muito mais Importantes E muito mais Rigorosos Então Se o sofrimento É alguma coisa Que diz respeito A formação De uma identidade E essa Formação De identidade Traz consigo A capacidade De enfrentar Determinadas Responsabilidades Né? Os nossos critérios Deveríamos olhar Outras instituições Mais tradicionais E mais rigorosas Do que as instituições Dos colégios privados Que são Pouco tradicionais E pouco rigorosos Né? Percebe? Mesmo nesse argumento Os elementos Que nos incomodam Na sociedade brasileira São elementos Que incomodariam Qualquer tipo De organização social Ou seja Dizendo em termos políticos As classes dominantes No Brasil Que as regras Elas são submetidas A ritos De passagem E a ritos De formação Com nível De politicidade Muito baixo E ao mesmo tempo Faz com que elas Tenham o sentimento De obrigação Muito tênue Né? Então a ideia De que elas São responsáveis Por algumas Por alguns fenômenos Em função do fato De que elas Foram formadas De uma maneira específica Isso é um sentimento Que nós Não temos Né? Ou se temos Temos de maneira Muito branda É? Então Então nesse sentido A politicidade Ao mesmo que ela Ao mesmo tempo Em que ela é Formadora De uma série De vícios Públicos Né? E a política Tem a ver com isso Né? A política é formadora De uma série De vícios públicos Os tipos de exigência Que você faz No que diz respeito Ao cenário brasileiro É exigido Seria exigível Em qualquer contexto Né? Elas se sentem Pertencentes A mesma coisa Porque passaram Pelas mesmas coisas Né? Então Se você O velho exemplo Fantástico O mundo fantástico Da Suécia Né? É o mundo fantástico Da Suécia Se você For branco Filho de imigrantes Seu sentimento De obrigação Para a Suécia É muito grande Que se passou Pelas mesmas coisas Né? É um pouco É Em outros países Isso Isso passa Em torno Do sentimento Republicano Né? A ideia De que se passou Pelas mesmas instituições As pessoas Se sentem De maneira Assemelhada Responsável Por essas instituições Né? Mas Voltando A minha crítica Ao Carl Schmitt A ideia De que Existe um sentido De restritividade Que é mais relevante Do ponto de vista Existencial Sem o qual Nem mesmo A polaridade Amigo-inimigo Faria sentido Então No exemplo Que nós fomos Eu perdi agora No texto Você estava falando Era do Benjamin E do Não Mas eu tinha Usado um pedaço Do texto Mas eu perdi agora Eu tinha Tinha feito Uma citação Do texto Não lembro O exemplo Específico Do texto Mas Essa Essa é Essa é Essa é Essa é a Essência da crítica Né? Eu vou avançando Aqui E conforme A gente está no item 4 Né? Conforme for aparecendo Outras coisas Eu Eu volto Ele vai ao pluralismo Tá? E quer apresentar Uma crítica Ao pluralismo Como Alguma coisa Que Serve como Definição Do conceito De Estado Ao mesmo tempo Que ele faz Ele faz Concessões A pluralismo Ele diz assim Isso é o pluralismo Dessa teoria Do Estado Da qual toda A perspicácia Se volta Contra As anteriores Hipervalorizações Do Estado Contra sua autoridade Sua personalidade Contra seu monopólio Da unidade suprema Enquanto aquilo Que ainda deverá Ser a unidade política Em geral Permanece Doravante Obscuro É como se ele dissesse Que O pluralismo Tem uma Uma vantagem Que é o pluralismo Percebe Permite que se perceba A política Para além do Estado Mas O pluralismo Tem uma Desvantagem Porque ele faz Com que o elemento De definição Do Estado Se perca Na cabeça dele Uma vez que o Estado É pluralista Essa essência Ligada ao Grupamento Amigo-inimigo Ela se perde Então percebe O pluralismo É necessário Para se perceber A relação Amigo-inimigo Ele é bem dialético Nisso Ele é bem Hegeliano Nesse sentido O pluralismo É necessário Para se encontrar A relação Amigo-inimigo Mas a relação Amigo-inimigo Se perde No pluralismo É preciso Olhar Para os burgueses Os Estados Liberais Para perceber O amigo-inimigo Mas neles O amigo-inimigo Não se percebe Ele fica preso Numa Constituição Do Estado Com uma série De forças Partidárias Ou faccionais Que disputam O Estado Isso faz com Que o amigo-inimigo Se torne O bispo No entanto Teria de ser esclarecido A partir dos fundamentos De que fundamento Os homens Justamente com as Associações religiosas Culturais Econômicas E outras Formam também Uma associação política Uma Governmental Association E em que consiste O sentido Especificamente Político Desta última Espécie de associação Pulando o parágrafo Então no item 4 ainda Na verdade Não há nenhuma Sociedade Ou associação política Há apenas Uma unidade política Uma comunidade política A possibilidade real Do agrupamento De amigo-inimigo É suficiente Para criar Para além daquilo Que é meramente Associativo E societal Uma unidade paradigmática A qual é algo Especificamente diferente E algo decisivo Em relação Às restantes associações Se esta unidade Mesmo numa Eventualidade Faltar Falta também O próprio político Ele está querendo dizer Que Sem o amigo-inimigo O próprio político Se perde Porque a própria Idéia de unidade Se perde Eu poderia discordar Dizendo que Mesmo que não haja clareza Com relação A um amigo-inimigo Se houver Hábitos públicos Baseados Eu não estou dizendo Que isso é desejável É desejável Que seja de outra forma Mas Se não houver Hábitos públicos Baseados Na comunalidade Do sofrimento Ainda que esse sofrimento Não permita Que se faça A distinção Entre amigo-inimigo Haverá O ponto A partir do qual A unidade se faz O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que O fundamento Da ordem pública É a política E é a política Que oferece meios Para que exista A juridicidade Para que possa existir O Estado Enquanto Estado Juiz Então para ele Para que o Estado Enquanto Estado Juiz Possa existir É preciso que Politicamente A polaridade amigo-inimigo Seja constituída O que eu estou querendo dizer É que não Eu estou querendo De que basta a crueldade Como elemento fundacional Para que exista Alguma coisa Que possa ser reconhecida Como Direito Porque o direito Ele vai se basear Não na polaridade Amigo-inimigo Ou na estabilidade Que amigo-inimigo Oferece Mas o direito Vai se basear Na possibilidade De que alguma coisa Possa ser reconhecida Como direito E para que alguma coisa Possa ser reconhecida Como direito É preciso a habitualidade E o que mais facilmente Mais eficientemente Produz a habitualidade É o sofrimento continuado E essa voluntariedade Da produção Do sofrimento continuado As pessoas sofrem E querem sofrer E produzem sofrimento Umas nas outras Percebem? Como um elemento De identificação Entre elas O que faz com que Seja possível Identificar amigos E inimigos Quem é o inimigo? O inimigo é aquele Que não participou O inimigo é aquele Que não O inimigo é aquele Que não dispõe Das mesmas marcas Que eu Para usar esse vocabulário O inimigo não passou Pela mesma coisa Que eu passei Mas isso se dá Por uma espécie De ilusão Ilusão ótica Ilusão perspectiva Porque se eu me aproximo Do inimigo Eu não vou perceber As mesmas marcas Mas eu vou perceber Marcas que são Analógicas às minhas Percebe? A relação amigo-inimigo É uma relação Que Ela é sustentada A partir do momento Em que a crueldade Permite a habitualidade Ou seja A habitualidade Realmente permite Que agrupamentos Amigos-inimigos Se formem Mas os agrupamentos Amigos-inimigos Eles não se sustentam A partir de algumas Alterações de perspectiva Que alteração de perspectiva é essa? Distância E proximidade Então se a pessoa Está distante demais A inimizade não se sustenta Por exemplo Não dá para ser inimigo do Japão O Japão se tornar inimigo O Japão tem que se aproximar A nossa inimizade com a China Por exemplo É uma inimizade que cola pouco Tanto que os Reacionários contemporâneos Têm dificuldade em instalar A ideia de uma grande paranoia chinesa Mesmo uma pandemia Que os jornais dizem que é chinesa Mesmo isso Resiste a produção de uma paranoia Ninguém fica na rua pensando Usando máscara Ah esses chineses Eu só estou usando máscara Porque esses chineses Seria uma forma excelente De produzir essa paranoia E sem dificuldade Dessa paranoia Por quê? Porque eles estão distantes E mesmo a presença Mesmo a presença econômica Por exemplo Como acontece na Europa Que os chineses São muito presentes Em função Em função das compras Tem muitas instituições chinesas Mesmo essa inimizade É uma inimizade Que resiste muito pouco A inimizade Que está Digamos assim No estado ótimo De perspectiva Que preserva A relação de inimizade Ela é Via de regra Pessoal Tem que existir um corpo Na sua frente Tem que existir uma pessoa Morando perto de você E mesmo assim Determinados afetos Que valorizam Digamos assim O sentimento de diferença Em função do sentimento De comunalidade Então por exemplo É mais fácil sentir Numa sensação De inimizade De disponibilidade De inimizade Não que isso seja Inimizade política Mas disponibilidade De inimizade Em cidades Mais segregadas Do que por exemplo Em cidades menos segregadas Como a nossa Por exemplo A nossa cidade Ela é muito segregada Mas ela é bem menos Segregada do que outras Por razões geopolíticas E por razões Culturais Então muito embora Existe uma disponibilidade Ao inimigo Os nossos inimigos Não são os mesmos inimigos Dos outros E ao mesmo tempo Se nós nos aproximamos Desses inimigos Também a polaridade Se esvai Percebe? Na proximidade E na distância A perspectiva Amigo-inimigo Ela se dissolve Mas a unidade Permanece Porque o sentimento De unidade Não é produzido Pela polaridade Amigo-inimigo Mas pelo sofrimento De uma crueldade Assimilhada Então Nós podemos até mesmo Estar perto demais Ou longe demais E a estabilidade Que a unidade traz Permanece Alguém mandou algum link Deixa eu ver o que é O que é esse link, Juliano? China leva É uma matéria Sobre a China E que mostra Que eles chegaram agora E já dá pra gente Considerar como inimigo E é uma matéria interessante Que fala da presença da China No mercado Latino-americano Aqui pesqueiro Eles esgotaram Os estoques pesqueiros Lá na região Enfim Já chegaram A América Latina E hoje O porto De Montevidéu Ele Tem uma operação Que é incompatível Com a atividade econômica Do Uruguai E nesse porto Não opera só Exportação de pescado Mas também Uma série de outras É uma reportagem recente Que fala do impacto Da China E como Isso está afetando A nossa produção E segurança alimentar Sim, mas percebe? Percebe? Essa é uma relação De inimizade Perfeita Porque ela tem Um caráter abstrato Ela Caráter abstrato Em que sentido? Ela não Ela não Eu não a vivencio Na vida comum E ela não é distante demais Porque Os barcos estão aqui Ao mesmo tempo Ela não é próxima demais Porque Nós não conhecemos chineses Nós não temos amigos chineses Nós não comemos na mesa Com chineses Então por isso que eu digo A relação amigo-inimigo Ela funciona Segundo uma espécie De Distorção Perspectiva Porque Se nós começarmos A conhecer chineses Se nós começarmos A ter amigos chineses E trabalharmos Na empresa dos chineses Nós vamos começar A lidar com os chineses Como um dos nossos Percebe? E nós vamos lidar Por quê? Por quê? Porque nós vamos lidar Com eles Como pessoas Que estão alimentando As suas famílias Como pessoas Que estão simplesmente Querendo trabalhar Como pessoas Que têm interesses Diferentes Como nós temos Nossos interesses Diferentes Percebe? Se nós nos aproximamos A nossa unidade permanece Mas a inimizade Se dissolve Esse é o ponto Então mesmo que eles Sejam declarados Como inimigos públicos Há uma disponibilidade Nossa De elegê-los Enquanto inimigos Os Estados Declaram Como nossos inimigos Isso não quer dizer Que a polaridade Amigo-inimigo Se perdura E mesmo que A polaridade Amigo-inimigo Seja estabelecida Do ponto de vista militar Que é o ponto Mais estrito Essa mesma Ilusão Perspectiva Tem que estar presente Porque se eles Foram adversários Militares Muito distantes Isso não é problemático E se eles Foram muito próximos A ponto de nós Conhecermos Aprendermos Algumas palavras Em chinês Tocarmos Nos chineses Isso também Se dissolve Porque Percebe A rivalidade militar Que envolve Matar ou morrer Ela envolve Desconhecer o inimigo Filme americano Que tem isso Uma coisa meio romântica Que é E que dizem Que já aconteceu De que de repente Está na hora do Natal As pessoas Estão muito próximas Das trincheiras Aí no Natal Elas resolvem Ensear juntas É muito difícil Você voltar Aguerreada Com o CCU Com alguém Percebe? O inimigo Por mais que o inimigo Seja um inimigo público O inimigo Para que ele possa ser público Ele precisa ser mantido Numa certa Ilusão perspectiva Uma certa posição perspectiva Porque se ela se altera Isso se dissolve Mas isso não quer dizer Que a politicidade Não se mantenha Percebe? Então a politicidade Se mantém Ainda em posições De observação Ou posições existenciais Em que a amizade A polaridade Amigo-inimigo Não se sustenta Isso que eu estou querendo dizer Que a política Ela possui um definidor De caráter existencial Esse caráter existencial Ele é necessário Ele é fundamental Ele traz consigo Uma intensidade Mas é a crueldade Não a polaridade Amigo-inimigo Porque é a partir dela Que a polaridade Faz sentido E ela só faz sentido Em alguns momentos Então pode ser Como já aconteceu no Brasil Que os chineses Só obtenham vantagens Econômicas E sociais Digamos assim Da nossa soberania Mas se nós tivermos Num grau de proximidade Cultural E proximidade pessoal Por mais que o Estado Os declare como inimigos Nós não vamos Vê-los como inimigos E nós não vamos Comportar-nos Enquanto inimigos Esse é o ponto O César Diga Juliano Mas aí não entra Um aspecto Que ele trata também Agora fugiu Se é no ponto 3 Ou no 4 Que tem a ver Com a densidade Da força Ou seja Se eu sou capaz De fazer frente A essa força Esse inimigo Se eu não sou Eu vou negociar com ele E aí eu vou tentar Estabelecer uma relação Onde eu também sobrevivo Eu minimamente Ele de certa forma Ele coloca isso também Então não é só Tem a questão da densidade A capacidade A gente já chegou até Começar a discutir isso Na aula passada E ele coloca isso também Como um fator A densidade E a capacidade Sem toda razão Isso faz com que O exemplo dos chineses Para nós Se descaracterize Porque os chineses São muito mais fortes Do que nós Mas ao mesmo tempo Isso faz com que A polaridade amigo-inimigo Ela fique um pouco Desguarnecida Porque é como se Apenas Países Que realmente Pudessem se enfrentar Pudessem estar Na relação amigo-inimigo E apenas eles Fossem Digamos assim Detentores Da polaridade Amigo-inimigo Ou seja Só haveria política Nessas regiões E não haveria política Nas outras E isso gera Uma inconsistência Do argumento Para o argumento Continuar sendo válido E a polaridade Amigo-inimigo For alguma coisa Que está presente Na politicidade De maneira geral É preciso que haja Enfrentamento Ainda que esse Enfrentamento Possa ser Digamos assim Desproporcional Do ponto de vista Geral Então muito embora Nós não tenhamos Como resistir Aos chineses No que diz respeito Ao poder bélico O mundo é cheio De regras Nós podemos Tentar resistir Aos chineses No que diz respeito A dinâmicas comerciais Percebe? Há possibilidade De enfrentamento Nós podemos lidar Com os chineses Como nossos inimigos Comerciais No que diz respeito A alguma coisa Partindo do fato De que essa Inimizade comercial Não nasceu Na inimizade comercial Mas foi definida Do ponto de vista político Percebe? Nesse momento Há uma Se não Uma equiparação De forças Uma proporcionalidade De forças De tal maneira Que a relação Amigo-inimigo Também Esteja presente Naquele enfrentamento E aquele enfrentamento Adquira Por isso Mas o que eu estou Querendo dizer É que mesmo Nessas Recalibrações Do tamanho E da força A distância E a proximidade Descaracterizam A relação Amigo-inimigo Mas a unidade Não se desfaz Então ainda assim Nós sabemos Que são eles E que somos nós Percebe? Ainda que eles não estejam É... Ainda que a politicidade Da amizade Inimizade Se esvaia A politicidade Porque ainda assim Ou seja Produzir sofrimento Por um certo espaço De tempo Então mesmo que os chineses Nos obriguem A assumir alguma coisa Que nós consideramos Como não vantajosa Num âmbito Em que a rivalidade E a força Se equilibra Como por exemplo Uma matéria comercial Específica Mas que é eleita Politicamente Como um objeto De inimizade Mesmo nesse âmbito Mesmo nesse âmbito Em que A proximidade Suposta Relativizou A polaridade Amigo-inimigo Ainda há politicidade Percebe? Por que ainda há politicidade? Porque ainda há Sofrimento Voluntariamente Produzido Digamos que os chineses Não estão pensando Ah, nós estamos apenas Obtendo vantagens Comerciais Nós estamos Obrigando A eles A se comportar Conforme a nossa vontade Percebe? Nós estamos fazendo Com que eles sejam Mais pobres Porque podemos Se isso for próximo Digamos Digamos assim Nem tão distante demais Nem tão próximo Nem tão Não seja nem perto demais Se isso for próximo A polaridade Mantém-se Percebe? Ainda que a polaridade Amigo-inimigo Se descaracterize Esse é o meu ponto Deixa eu continuar Mais um pouco Para ver se ainda Fica mais do lado Então, isso que eu estou Querendo dizer Mesmo que a polaridade Não apareça Porque essa polaridade Não aparece A partir de alguns pontos De perspectiva Ela não aparece Se estiver longe demais E ela não aparece Se estiver perto demais A amizade e animizade Dependem de uma De uma distância Específica Qual é? Não faço ideia Mas isso varia De circunstância em circunstância Ainda assim O político está presente Esse é o ponto Contraditando Essa frase Que eu acabei de ler Aí ele diz assim É indo para um outro âmbito Exigindo os homens Seriamente Que eles matem homens E estejam preparados Para morrer Para que o comércio A indústria dos sobreviventes Floresça Ou a capacidade De consumo dos netos Prospere É cruel E louco Vou continuar E depois eu comento Nada disso Tem um sentido normativo Já sabem o que isso quer dizer Mas apenas existencial E isso na realidade É uma situação de combate É É mais existencial Não há nenhum fim racional Nenhuma norma tão correta Nenhum programa tão modelar Nenhum ideal social tão belo Nenhuma legitimidade Ou legalidade Que pudesse justificar Que homens se matem Uns aos outros por eles Se houver realmente inimigos Num significado Que seja conforme ao ser Tal como aqui se quer dizer Então faz sentido Mas apenas faz sentido Politicamente Repelí-los fisicamente Em caso de necessidade De combater com eles É saber Para a polaridade amigo-inimigo Para que a politicidade Ela seja definida Na polaridade amigo-inimigo Existe um operador Que o Brukau-Schmidt É fundamental Qual é o operador Para ele é fundamental Morte ou não morte Né Mas o que parece Que ele esquece É de que o operador Político fundamental Não é morte ou não morte O operador político fundamental É Fazer viver E viver Sob uma certa maneira Esse é o ponto O operador político fundamental Não é matar É fazer viver É fazer viver Conforme Uma certa maneira De viver É obrigar Uma certa maneira De viver Induzir Uma certa maneira De viver Percebe Ele De certa maneira É obcecado Com a ideia De que Se nós não estivermos Dispostos a matar Não há politicidade E aí O ponto Que se pode Fazer rever O pensamento dele Ou contraditá-lo É de que Não é preciso Estar disposto A matar Mas é preciso Estar disposto A fazer sofrer Percebe Se se está disposto A impedir Impigir sofrimento De maneira Continuada Há politicidade Muito embora Nesse tipo De fenômeno A perspectiva Amigo inimigo Possa se esvair Possa se Se dissipar Esse é o ponto Então evidentemente Isso volta E dá um sentido Diferente para a frase dele Ele diz assim Você não pode Para você fazer Exigir dos homens Seriamente Que eles matem homens E estejam preparados Para morrer Porque o comércio E a indústria Dos sobreviventes Floresça Ou a capacidade De consumo Dos netos Prospera É cruel e louco Como também é No certo sentido Cruel e louco Fazer a mesma coisa A partir do sofrimento É cruel e louco Você Por exemplo Exigir dos homens Seriamente Que eles se façam Sofrer Que eles se torturem E estejam preparados Para torturar Para que o comércio E a indústria Dos sobreviventes Floresça A capacidade de consumo Dos netos Prospera Também é cruel e louco E por esse lado Cruel e louco Que só faz sentido Do ponto de vista existencial Mas não faz sentido Do ponto de vista racional É como por exemplo Também faria sentido Do ponto de vista Pensando Eu tenho Como todo mundo Eu estou com essa Obsessão ambiental E parece que eu não vou Me desfazer dela Até morrer Porque É uma coisa que Se tornou problemático Para nós Mas por exemplo É É Eu não sei se eu faço Esse exemplo Porque esse exemplo Pode ser Pode ser terrível Mas Pensando assim A questão ambiental Ela se impõe a nós Do ponto de vista racional Né Ela se impõe a nós Do ponto de vista racional Porque a ciência Nos provou E Nós sabemos que a ciência Ela Digamos Tem um grau de incerteza Que Digamos assim É certeza suficiente Né Se dentro Se existe uma prática humana Que lida com a incerteza É a ciência Então se a ciência Diz que o grau de incerteza É baixo É porque É provável Que seja Muito provável Para o salvo Provável duas vezes Então nesse sentido É existencialmente Cruel e louco Que nós Utilizemos os recursos De tal maneira Que De tal maneira Que As futuras gerações Por exemplo Não tem do que viver Percebe Nós vamos estar Impingindo um sofrimento Descomunal Para o futuro Mas também É no certo sentido Cruel e louco Que nós Empeçamos o consumo Das gerações presentes Em função Da vida Mais confortável Das gerações futuras Percebe Então nesse caso Nós temos Claramente Um impasse político Porque o impasse Entre duas modalidades Diferentes de crueldade Nós vamos nos Crudelizar agora Que é o mais responsável Em função Do futuro Ou nós vamos Crudelizar o futuro Em função do agora Alguém vai ter que sofrer E aí Qual é a pergunta Do ponto de vista político O que é mais responsável Se fazer sofrer Ou projetar O sofrimento Para o futuro Eu sou capaz de dizer É mais prazeroso É mais hedonista Fazer sofrer o futuro É um pouco como O endividamento Internacional Diziam sobre isso É muito mais fácil Você endividar As futuras gerações Do que Endividar As próprias Por exemplo A geração A geração atual Esse é um impasse histórico Supostamente Para preservar A previdência Do futuro Mudou a previdência Do presente Mas certa maneira É como se dissesse Que a previdência Do presente Em sendo mais benigna Fará com que o futuro Sofra mais Percebe? É preciso restringir o futuro Para que o futuro tenha Mas nós Nos restringimos menos Do que estamos restringindo o futuro Percebe? É uma opção política Ela é claramente Cruel Ela claramente Impinge o sofrimento De maneira voluntária Ela claramente Tem um índice de politicidade Muito alto Muito Embora nós não sejamos Capazes de dizer Quem são os amigos Quem são os inimigos Porque de certa maneira Se nós fôssemos ser muito estritos Nós somos os inimigos do futuro Mas isso é um absurdo Porque ao mesmo tempo Em que nós estamos Tendo, digamos Vantagens Dentro do futuro Nós também estamos Em certa medida Viabilizando o futuro Né? Tem sentido para vocês? Então continuando De modo nenhum Ainda não tem quatro Na sessão quatro E mento E gente Eu já tinha passado Para a sessão cinco Desculpa Eu sou horrível Para dar referência Seguindo na sessão cinco Lá para frente já De modo nenhum Cabe livremente A um povo Politicamente existente Esse é o ponto A grande questão Da unidade De um povo Da identidade De um povo É a sua existência Na verdade A grande questão Da unidade É a existência A unidade Não é uma questão De natureza Lógica A unidade É uma questão De natureza existencial Qual é o marcador Se é um povo Se é a terra Se é a língua Se é o comércio Isso deriva De circunstâncias diferentes Ele tenta sempre Racializar o problema Existe uma figura Oculta por trás Desse texto Essa figura oculta É uma suástica Então E racializa Por questões Claramente Monstruosos Se uma parte Do povo Declara Que já não conhece Qualquer inimigo Então ela Segundo a situação Que esteja em causa Coloca Ao seu lado Os inimigos E ajuda-os Mas a diferenciação Entre amigo e inimigo Não está com isso Supressumida Isso é Uma afirmação Super polêmica E interessante De se discutir Ele diz assim Se os cidadãos De um Estado Afirmarem Acerca de si Que não tem Pessoalmente Qualquer inimigos Isso não tem Nada a ver Com essa questão Pois o homem privado Não tem Qualquer inimigos Políticos No máximo Com os Estados Declarações Ele pode querer dizer Que desejaria Sair da coletividade Política A qual pertence De acordo com a existência E viver Só como um homem privado Ele quer dizer Que existe uma conexão Entre proteção E obediência E aí Nisso Uma vez que a perspectiva Amigo e inimigo Se estabelece Eu concordo com ele Que não há diferença Entre De que não há possibilidade De se afirmar Pessoalmente Que não se é inimigo Se a coletividade Se o poder Declara o inimigo E me captura Com a sua inimizade Isso não tem menor dúvida É o que faz Por exemplo Com que Ainda que não seja O seu presidente É o seu presidente Porque ele descapturou A vida coletiva Ela funciona Por dinâmicas de captura Existem critérios Diferentes para captura E existem ao mesmo tempo Remédios Para certas formas De captura Então ao mesmo tempo Em que ele captura A coletividade Existem mecanismos Para que ele Seja impedido De perseguir minorias No momento em que Ele captura A coletividade São dinâmicas Que nós fomos aprendendo Com a história Nós vamos tentando Apaziguar Dinâmicas Negativas Que a soberania Traz consigo Mas Mesmo que ele Me capture Com uma dinâmica Uma dinâmica De declaração De inimizade E nós Estejamos Em uma posição Em que a declaração Amigo inimigo Faz sentido Ainda que a politicidade Não derive dela A politicidade adicional Dela faz sentido É preciso que coletivamente Essa inimizade Faça sentido Seja possível Porque se coletivamente Ela não faz Percebe? A inimizade Que é produzida Com relação ao governo É maior do que a capacidade Do governo Se impor Ou seja Pensando Laboessianamente Só existe Inimizade Se é uma inimizade Consentida Esse é o ponto A ideia De que a inimizade Foi uma inimizade A qual nós fomos Obrigados Nós só fomos Abrigados Porque consentimos Esse é o ponto Então nesse sentido Se uma soberania Faz uma escolha De inimizade Imprudente Ela Essa escolha De inimizade Ela não se sustenta E ela só se sustenta Se houver disponibilidade Dos valores atuais Para a sua declaração Então muito embora A declaração Não seja Pessoal É preciso que haja Disponibilidade coletiva Em termos de valores Para que ela seja Declarada do âmbito Essencial Lembrem Ela é restrita Mas ela também É expansiva Então evidentemente Que existe uma relação Entre proteção e obediência Se me protege Eu obedeço Mas ao mesmo tempo Existe uma razão Também Coletiva De que De que a proteção Seja oferecida Em que termos Percebe? Então a soberania Ela oferece Termos de proteção Quando a soberania É prudente Ela oferece Termos de proteção Que são termos Facilmente Aceitáveis Para uma determinada Coletividade Em termos existenciais Então se ela é Persecutória Ela não é Persecutória Apenas do ponto de vista Lógico Ela é Persecutória A partir de uma Autorização Existencial E essa Autorização Existencial Existiu Do ponto de vista Dos valores O que eu estou Querendo dizer É como se eu pudesse Dizer que Ainda que O inimigo Seja um inimigo Público Existe responsabilidade Sobre o inimigo Público Esse é o ponto Porque Para que o inimigo Público Possa ser declarado É necessário Que haja alguma Disponibilidade No que diz respeito Aos valores Para aquela Decretação Existencial De inimizade Agora De que Toda proteção Traz consigo Crueldade Isso não tem Menor dúvida Do ponto de vista Político É o que se percebe Ou seja Toda vez que Se aceita Ser protegido Aceita-se ser Protegido Nos termos Da crudelização Que são oferecidos Faz sentido para você? Mas a crueldade Pelo outro Direcionada Ao outro Sempre é Ela A ideia A ideia Da formação Das classes Das formações Dos grupos Envolve O reconhecimento No outro De que se passou Pelas mesmas coisas E na esfera Coletiva É sempre o outro Que é o objeto É a direção Da crueldade Então eu Raramente Eu raramente Eu raramente Olho para mim Eu sempre olho Para o outro E me reconheço nele Essa é a dinâmica Então Em última instância Você Você não quer Sofrer o que você está sofrendo Em função da coletividade É a qual você pertence Mas Você admite Que os outros Sofram Percebe? E esse é o sentimento Coletivo E pertencimento Coletivo Eu passo por isso Porque os outros Passam Então nesse sentido A proteção Que te é oferecida Ela Ela envolve A sua obediência Ainda que não haja Ainda que não haja A perspectiva Amigo e inimigo A proteção Que lhe foi oferecida Exige obediência E a obediência Que você ofereceu Traz consigo responsabilidade Ou Possibilidade De responsabilização Então por exemplo Pensa no Rio de Janeiro Que é um estado Homicida Para dizer o mínimo E é um estado Que oferece Digamos Uma proteção Bastante relativa Mas aceita-se Essa proteção Aceita-se O termo dela E essa proteção Só é possível A partir da obediência É claro Que é mais fácil Obedecer É mais fácil Obedecer Do que desobedecer Existe uma naturalidade No obedecer Que não existe No desobedecer Para a maioria das pessoas Mas ainda assim Existe uma voluntariedade Na obediência Então se se obedece E se se é protegido Existe uma relação De responsabilização Ainda que Não haja perspectiva Para que a relação Amigo e inimigo Seja feita Ou toda vez Que ela é feita Em que o Estado A declara Ela não se sustenta Porque a disponibilidade Existencial é baixa Então tudo bem As pessoas podem até admitir Quando vêem um jornal Nos seus momentos de ira Que as comunidades Carentes São inimigas Mas Dificilmente Ela Admite Essa mesma declaração Se ela Sabe De quem se trata Percebe Se ela sai na rua E anda Se ela Participa De algum fenômeno cultural Né Esse é o ponto Então eu diria Que existe uma perspectiva No âmbito interno Em que as comunidades No Rio de Janeiro Por exemplo São declaradas Enquanto inimigos Tem a menor dúvida E não são inimigos Pessoais São inimigos Políticas Inimigos Coletivos Mas eu não acho Que essa polaridade Se sustenta Em todas as perspectivas Então do âmbito moral O ponto é Fugir dessa perspectiva E havendo ou não Havendo a perspectiva Porque as pessoas Podem dizer Que nós só obedecemos Porque somos cegos Então sendo cegos Ou não sendo cegos Existe uma relação Entre proteção e obediência E se existe uma relação Entre proteção e obediência Existe responsabilização Então Aí seguindo aqui Ele diz Não há qualquer Supremacia E subordinação Qualquer legitimidade Ou legalidade racionais Sem a conexão Entre proteção e obediência O protego Protego Ergo Obligo É o Código Ergo Sum Do Estado E uma doutrina Do Estado Que não se torne Sistematicamente Consciente Desse princípio Permanece um Fragmento Insatisfatório Isso me parece Verdadeiro A despeito Da polaridade Amigo-inimigo Basta a crueldade Para que essa dinâmica Seja Seja verdadeira Se dentro de um Estado Os partidos organizados Estiverem aptos A garantir aos seus membros Mais proteção Do que o Estado Então o Estado Tornar-se-á No melhor dos casos Num anexo Desses partidos E o cidadão Singular Saberá Quem terá de obedecer Isso meramente Isso meramente Afirmado Não cria Não cria Não cria Não cria soberania Mas com certeza Cria Ou seja Não cria direito Não cria uma soberania Não cria direito Mas é claramente Exerce um poder De 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 rivalidade Em termos políticos Então se existe uma Se existe uma Porque existem políticas Que não Politicidades Que não rivalizam Existem politicidades Que rivalizam Então se eu estou Dentro de um espaço Territorial Em que a minha proteção É oferecida por alguém Que não é o Estado Evidentemente que existe Uma politicidade Que rivaliza Com a proteção do Estado Existe um conflito Político Entre Estado E aquela localidade Menor dúvida Mesmo que essa proteção Seja oferecida Por partidos Que façam parte Do governo Então Nesse sentido Se pode julgar Que as soberanias Elas são mais previsíveis Quando o Estado Monopoliza A segurança Quando o Estado Monopoliza A proteção Porque se o Estado Não monopoliza Se a soberania Não monopoliza A proteção Existe Uma imprevisibilidade De tal No Estado De coisas Que a política Tem mais dificuldade De oferecer A sua razão base Que é Ordem Oferecer Regularidade Regularidade É melhor do que ordem Porque ordem É uma palavra Muito carregada Tem um campo semântico Muito carregado Mas regularidade Aí faz uma frase Muito interessante E ao mesmo tempo Irônica E ao mesmo tempo Provocativa No bom sentido Ele diz assim É claro que esse elemento Racial não precisa existir Ele diz assim Por um povo Não precisa desse povo Mas pode ser Por um grupamento qualquer Já não terá força Ou a vontade De se manter Na esfera do político O político Não desaparece do mundo Não é porque Não se tem disposição De enfrentamento político Que não se é capturado Pela politicidade Item 6 Foi bem até aqui? Questões? Dúvidas? A questão só da humanidade Mais para frente A gente vai chegar nela Então eu vou seguindo aqui Porque você já tem uma questão Para o ponto final Que é a questão do liberalismo A humanidade Essa coisa toda Eu vou Só terminar esses pontos São pontos Que ainda não são Enfrentamento liberal Do Carl Schmitt Mais para o final do texto Interessantemente O final do texto O texto vai ficando Cada vez mais histórico Cada vez mais Você percebe O ressentimento alemão Com relação A primeira guerra As restrições impostas Pela primeira guerra E cada vez mais E cada vez mais se sente O ressentimento alemão Com relação ao imperialismo Anglo-americano Nos anos 30 E a ideia do enfrentamento E a ideia do enfrentamento Ao liberalismo Digamos que Esses primeiros capítulos Os primeiros itens São itens Menos historicizáveis Mais ontológicos E esses últimos São itens mais historicizáveis Ele diz assim No item 6 O mundo político É um pluriverso Não um universo Isso é bem curioso Eu acho que Do ponto de vista Que nós vimos Com o Nelson Guttmann Nós teríamos razão Para discordar E nós julgaríamos Que o mundo político Ele não é Ele não tem O mundo político Não é um mundo O mundo político Ele é Uma intensidade Que atravessa Um afeto Se vocês quiserem Que atravessa Mundos diferentes E nesse sentido A experiência É formada por Muitos mundos Então um pluriverso Não um universo Porque muitos mundos Que Por vezes Rivalizam entre si Mas ainda que Rivalizem entre si São aproximados Em função da politicidade A politicidade Parece ser a mesma Ainda que se faça A política De maneiras diferentes Os itens Ontológicos De politicidade São os mesmos Isso faz com que Mesmo que você Não conheça o contexto De uma determinada Localidade Conforme vão te dando Elementos de contexto Você percebe A lógica Da politicidade Daquela região Você pergunta Quem é que manda Quem é que não manda Qual a classe dominante Qual a classe dominada Quem tem poder Como é que são os hábitos Percebe Você vai rastreando A dinâmica Das restrições É quem tem a água Quem não tem a água Como é que se cuida dela Quem são os produtores Quem são os produtores Quando você vai rastreando As dinâmicas Da restrição Tanto do ponto de vista Cultural Quando do ponto de vista Econômico Você percebe A lógica De qualquer Política Nesse sentido Ainda que A política Ela se dê Sempre de maneira Circunstancial Existe uma lógica Da politicidade Que se atualiza Em circunstâncias diferentes De tal maneira Que até mesmo Os costumes De Yambiquara Como o PR Claster Caracteriza Você consegue entender A lógica Da politicidade Ali dentro Nesse sentido A política Ou a antologia Política Ela tem Uma Uma abertura Antropológica Muito grande Se a diferenciação Entre amigo e inimigo Terminasse Mesmo segundo A mera eventualidade Então Já só poderia Já só haveria Mão de evidência Limpa de política Ele acha Que se Nos momentos Em que Uma vez admitindo Como eu admito Que o amigo e inimigo Nada mais é Do que uma perspectiva É um ponto De observação É uma É uma É uma Como se diz Um ângulo De incidência Ele acha Que se esse ângulo De incidência Não é Se não existe Esse ângulo De incidência Não há relação Amigo e inimigo Para ele A politicidade A politicidade Desaparece E eu tenho Que discordar Para mim A politicidade Não desaparece Aí vamos Para o item 7 Eu acho que ainda Antes do item Sobre a humanidade Que é a questão Do pessimismo 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 antropológico Ele diz assim Isso é importante Porque é muito comum Nas teorias políticas Que haja um pessimismo Um pessimismo antropológico Por que? Porque E curiosamente Mesmo quando há Um otimismo antropológico Existe um pessimismo antropológico Então por exemplo Rousseau Rousseau Lá no segundo discurso No segundo discurso Que é o discurso Sobre a origem Da desigualdade Entre os homens Ele diz Que os homens Que o estado de natureza É bom Que os homens Do estado de natureza São bons E Mas que No momento em que os homens Inventam a propriedade E começam a viver Em sociedade civil Em coletividade Os homens Se tornam maus Então quando se vai Fazer política Lida-se com homens maus Ainda que Se possa tentar A partir da soberania popular Da vontade geral Restituir virtudes Do estado de natureza No estado civil Mas para restituir Essas virtudes É preciso lidar Com o homem mau Porque Ainda que essencialmente Os homens sejam bons Eles resistem Enquanto maus Então mesmo em momentos Em que se tem Um otimismo antropológico O homem é bom Quando a política aparece Ele se torna Ele se torna mal No caso Do 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 Maquiavel Eu discordo Que haja Uma antropologia Uma antropologia Filosófica Do Maquiavel A gente vai discutir Um pouco sobre isso Mais pra frente Mas no caso do Hobbes Isso é muito claro O Hobbes Diz Os homens são maus É E Porque os homens são maus É necessário que A política seja De uma tal forma Acho que alguém aqui Até lembrou De uma passagem bíblica De que Acho que se os homens Fossem Homes fossem Cordeiros Alguma coisa assim Não precisaria Do Madison É o Se os homens fossem anjos Não seria necessário O governo Nos federalistas Exatamente É uma antropologia É uma antropologia pessimista Os homens são maus O que ele está querendo dizer Que os homens não são anjos Que os homens são Comportadinhos Mas não são perfeitos Não Quando você diz Que alguém não é um anjo Você está querendo dizer Que a pessoa é um demônio Né Então ele diz Permanece a estranha Portanto permanece a estranha E para muito Seguramente perturbadora Verificação de que Todas as teorias políticas Genuínas Pressupõem o homem Como mal Isto é De que considera Um homem Como um ser De modo nenhum A problemático Mas como um ser Perigoso e dinâmico Nesse sentido Ele vai mais para frente Ele complementa Ele diz assim Como a esfera do político Em última análise É determinada Pela possibilidade real De um inimigo As representações E os cursos Do pensamento políticos Não podem tomar Como ponto de partido Um otimismo antropológico De outro modo Com a possibilidade De inimigo Supraassumiriam-se também Qualquer consequência Especificamente política Nesse sentido Eu acho que ele tem Uma saída muito boa E uma saída Que 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 Pode ser elaborada De que Filosofias políticas Trazem consigo O pessimismo antropológico Mas esse pessimismo Antropológico Não é um pessimismo Antropológico Universal Porque se ele for Uma antropologia universal Ele começa a se tornar Relativamente resível E fortemente paranoico Né Porque Como ele mesmo admite Nem todas as atividades Da nossa vida São políticas Né Então Seria Seria Meio resível Julgar que De que a natureza Do pai Que brinca com a criança É uma natureza Má E ele está sendo mal Quando brinca com a criança Porque ele quer que a criança O ame Então logo ele Brinca e faz a criança Feliz Para que a criança Seja dependente E portanto Nesse Nesse bem está Um mal Percebe? Esse decaimento Teológico É muito exagerado E Eu acho que ele não se sustenta Mas isso não quer dizer Que Quando nós estamos Na relação Amigo-inimigo Nessa perspectiva Nós sejamos bons Então nesse sentido Me parece que Uma antropologia Que a política Não precisa Bem de uma antropologia Filosófica De maneira geral Porque Os homens São bons E maus Né E pessoas Mais Conseguem ser boas E pessoas boas Conseguem ser mais Dependendo da circunstância Né Além de que Bom e mal São conceitos relativos Né Uma coisa que é boa aqui Não é boa lá O que é mal aqui Não é mal lá Né É Mas Um elemento constante Se não Na nossa natureza Como um todo Na nossa natureza Quando nós fazemos política Ou pelo menos Da maneira como Nós temos feito política É É que Quando a Amigo inimigo Nós somos maus E E pressupomos Que o nosso inimigo É mal Porque se nós Estamos numa distância Em que Nós não julgamos A maldade Do nosso inimigo A inimizade Não se sustenta Né Então mesmo que a inimizade Seja uma inimizade Inimizade coletiva Uma inimizade Pública Ela depende De um caráter Expansivo Que é A maldade A pressuposição Da maldade Né A pressuposição Da maldade Traz consigo Um caráter Um caráter Expansivo É Mas Ainda que nós Percebamos Que a dualidade Amigo inimigo Ela só é possível Segundo algumas perspectivas Segundo algumas Clivagens E nós percebemos Que A dinâmica restritiva Que a crueldade Ela é Ela é Digamos assim Condição de possibilidade Da politicidade Inclusive da polaridade Amigo inimigo Nós Também Acabamos Por concluir Uma dinâmica Pessimista Porque Os homens Quando são cruéis Eles são maus E muito embora Essa maldade Né A crueldade Seja um mal E muito embora A crueldade Possa ser utilizada Para obtenção De bens Né Nós podemos fazer Com que as pessoas Passem fome Comam menos agora Para que elas Tenham comida amanhã Nós podemos fazer Com que as pessoas Não tenham prazer hoje Sofram hoje Para estarem educadas amanhã Nós podemos punir As pessoas hoje Para que amanhã Elas não sejam Tão violentas Percebem? Mas o fato De que nós obtemos Te dou a palavra, João O fato De que nós obtemos Virtudes Em função Do cometimento De Vícios De maus Estarmos disponíveis A maldade Por assim dizer Concerne ao fato De que Quando fazemos Políticos Quando fazemos Política É Existe uma 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 disposição A crueldade Que traz Que traz consigo Um elemento Negativo Que traz consigo O mal Então Nessa Nessa acepção Não se pode Concordar Me parece Com Carl Schmitt De que Ou com a filosofia Política Que nós somos Maus Mas uma Antropologia Regional Faz sentido Que a ideia De que nós Não somos Maus Mas quando fazemos Política Somos Ou quando fazemos Política Não podemos Pressupor Que o outro Não tenha Disposição De fazer mal Porque o que ele quer É estabilizar O estado de coisas E o modo Mais eficiente Pelo qual ele estabiliza O estado de coisas É a partir da produção Do sofrimento continuado Diga João Não Eu só me lembrei De uma passagem De um poema Do Brecht Onde ele diz Que nós Que não pudemos Ser bons Quando chegar O tempo Onde o homem For amigo Do homem Lembre de nós Com indulgência Uma coisa assim Se não me engano É esse O título É lindo Eu não lembro Desse poema não Mas ele Ele fala Exatamente Que é um poema Revolucionário Onde ele fala Da luta Eu vivi Entre as trincheiras Lutei com os homens Amei Sem tempo Fala uma série De coisas E diz isso Enfim Na luta política Você não vai conseguir Fazer o bem Que somente E na verdade Ele até usa A categoria de amigo Então a superação Da relação De amigo Inimigo Também seria O fim da política No caso Na lógica do poema Não Na lógica Do poema E na lógica De uma certa Filosofia Da história Marxista Também Sim A ideia Que no momento Em que No momento em que O inimigo Que é o Burguês Ele é Ele desaparece De certa maneira A política Desaparece Mas Nós não temos Muita razão Para concordar com isso Mas nós Temos razão Para crer Que Em momentos De politicidade Muito acesa De politicidade Muito intensa Por exemplo Em momentos De transformação Muito intensa As comunidades Humanas São ainda mais cruéis Porque elas Começam a estabelecer Regularidades novas Nada pior Do que uma nova Curiudade E Ao mesmo tempo Esse vício É o vício Ao qual Ela Não tem por que Não ser responsabilizada Então nesse sentido Todo inovador Político Conta com a indulgência Na verdade O que o inovador Político Traz consigo Porque Digamos que O burocrato Regularizador Ele demanda menos Indulgência Porque É uma crueldade Que Se incorpora Nas dinâmicas Habituais Então nós Nós não precisamos Responsabilizar O primeiro cobrador De impostos Nós pagamos impostos E impostos São Fazem parte Das nossas virtudes Públicas Das nossas virtudes Coletivas Mas Por exemplo Digamos que Digamos que Digamos que a concentração Porque a desigualdade Relativiza muito a crueldade E com razão Mas digamos que Nós tivéssemos Uma realidade Em que a concentração Dos imóveis Não se desse Na mão de tão poucos E nós fôssemos Distribuir os imóveis Para as pessoas Que não tem casa E seria um bem Mas também seria um mal Esse indicador De ambivalência Que faz com que Nós percebamos Que a politicidade Ali será alta Ela Vai ter que contar Com uma Ou ela conta Com Digamos assim Uma recepção Descomunalmente Digamos assim Bem Bem disposta As pessoas ficam Muito felizes E aí Os poucos Que foram Que foram Digamos assim Contraditados A voz deles Não apareça Mas se for Um número Considerável As pessoas Não vão esquecer Imediatamente E ele vai ter Que ser tratado Com indulgência Percebe Porque ao mesmo Tempo em que Ele fez um bem Ele também fez um mal E E muito embora Essa contraposição Entre bem e mal Ela faça sentido No julgamento No julgamento moral A total Relativização De uma coisa Pela outra Não faz sentido Então é o caso Por exemplo Pensando em termos Assim mais drásticos Como Os termos Da guerra Você pensa Nos aliados E pensa No bombardeamento Pelos aliados De comunidade Civis Por exemplo Pelos ingleses Sei lá O bombardeamento De Dresden Que é basicamente Um bombardeamento De civis Você pode dizer Eles bombardearam Dresden Porque precisava Ganhar uma guerra Realmente É preciso Ganhar uma guerra E aquela guerra Talvez tornasse O mundo muito pior No caso Sei lá Dos Alemanhos Mas percebe É indulgência Com Churchill Porque Ou com as pessoas Que bombardearam Porque há um mal ali E esse mal Ele precisa ser julgado Se ele pode ser relativizado Ele pode ser relativizado Em parte Mas ele não pode ser Completamente relativizado Então O pós-guerra É uma espécie De 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 Congraçamento Dos assassinos Uma espécie De De indulgência Recíproca Então nós somos Indulgentes Com os nossos assassinos Porque eles estavam Lutando contra Outros assassinos Existe uma Uma indulgência Como você bem disse Mas isso não quer dizer Que Não haja Curaldade Passível De ser julgada Nela mesma Então pode ser Que quão mais Nós nos distanciemos Nós nos distanciemos Desse evento histórico Talvez menos relativizável Menos nós vamos nos importar Mas menos relativizável Vai ser Mas quão mais Nós nos afastarmos Dos anos 40 Menos nós vamos nos importar Com os bombardeamentos De comunidades civis Pelos Pelos aliados Vão ser pessoas Que morreram Há muito tempo E nós não vamos Estar nem aí Para elas Mas menos relativizável Vai ser O bombardeamento Mais Condenável Do ponto de vista Moral Vai ser Esse faz sentido Para vocês Então nesse sentido Se uma antropologia Faz sentido Do ponto de vista político Essa antropologia Ela é regional À política Percebe? Não faz sentido Concluir Sobre a natureza humana Pelo menos não A partir Da modernidade Não a partir de Maquiavel Entre os gregos É outra coisa Mas não faz sentido Concluir A partir da modernidade Que nós possamos Ser definidos Tão somente Pela nossa ação Na política Nós podemos Ser definidos E classificados Digamos assim Pela experiência Como um todo Mas sabemos Que No processo De sermos Interpelados Pela experiência Como um todo Quando chegarmos À política Poucos serão Aqueles Que terão Um juízo positivo Poucos foram Aqueles Que se dispuseram À política De maneira direta À política De maneira ativa Que não terão Vícios Importantes A serem descobertos E a serem Condenados E isso Abriria Uma outra Chave Modos de participação E de ingerência Na vida política Que não pressupõe Uma crueldade É possível Isso já é uma outra Dinâmica São outras questões Eu não vou entrar nelas Mas Até esse ponto Até o ponto Do pensamento Político consolidado Eu acho Que é uma incongruência Se concluir Uma antropologia Integral A partir da política Mas ao mesmo tempo É muito difícil Não concluir A partir da política Que nós temos Mais razão Para crer Que os homens São maus Do que são bons Pelo menos Do que diz respeito A política Por quê? Porque em sendo maus Os homens Produzem Efeitos Eficientes Sobre a política Efeitos Que talvez Não fossem passíveis De ser Produzidos Com a virtude Ou pelo menos Não com a mesma eficiência Eu acho que Essa garantia Não é professor? Bruno O Bruno Diga Bruno Não Isso era quando O senhor estava falando Sobre a respeito Da crueldade É porque Uma pesquisa Em Maquiavel Quando é essa relação De crueldade Ela depende Da ótica Dos resultados Ou seja Pode ser Não entra em debate A ontologia Da crueldade Mas é Os resultados Que é uma ação Que tem o uso Da crueldade Podem promover É mais A posteriori Eu diria Não, mas eu estava falando Mas o ponto É de que O resultado Se você observar Os resultados É a única coisa Que funciona Como relativização Da ação E se você não olhar Os resultados Só o que há É a crueldade Na verdade É uma maneira Olhar os resultados É uma maneira De tentar Abrandar O aspecto negativo Da atividade política Porque se não Só o que há É restrição Só o que há É produção De sofrimento Eu acho que Seria até mesmo Uma injustiça Avaliar O ato político A instituição política Apenas pela disposição E não pelos resultados Porque via de regra O que autoriza Os resultados O que autoriza A disposição É o resultado Ninguém permitiria Que se cobrasse impostos Se os impostos Não fossem utilizados Para as escolas E para a saúde Percebe? Ninguém permitiria Que Que as pessoas Fossem Sei lá Para a cadeia Se nós não crescemos Que a sociedade Fosse ficar mais segura Percebe? É preciso É preciso invocar O resultado Para que Se relativize A crueldade Talvez Talvez isso Seja indevido Talvez nós tenhamos Que interpelar A crueldade De maneira direta Mas se nós Interpelamos A crueldade De maneira direta Digamos que A política Tal como nós conhecemos Ela se altera Profundamente Mas pode continuar Bruno Desculpa De interromper Não, tranquilo É justamente isso E também Sobre a antropologia Pessimista De Maquiavel Eu não tinha visto Por esse lado Mas eu concordo Porque Ele não entra Tanto Na questão Da natureza Humana Ele fica Mais naquela Coisa De Não Que a natureza Humana Seja boa Ou má Talvez Isso não Nem importe Para ele Mas Diante Dessas mudanças Dessa mutabilidade Da natureza Humana Se faz Preciso Ter uma garantia Mínima Que haja Ele chama A natureza Humana Os desejos De humores Que haja Sobre esses Humores Então é como se fosse Uma instância limite E nisso é uma Configuração perfeita Do agir político Do meu visão No encontro que vem Eu tinha marcado A gente Ler o Laboessi Mas na verdade Eu inverti a ordem A nossa primeira discussão Tem que ser sobre o príncipe Sobre o Maquiagal Então Quem já leu O Laboessi Tem problema Mas Leiam Todo mundo já leu O príncipe Mas Leiam com esses Com essa impregnação Okshotiana E shemitiana Isso é importante Vamos seguir agora Para o ponto final Que é A questão Do A crítica dele Ao liberalismo Antes disso Ele diz assim Já tem a ver Com o pacto liberal Ele diz assim E aí Juliano Se você quiser Você pode Daqui a pouco Fazer a sua questão Ele diz assim Para o singular Enquanto não há inimigo Como Com o qual ele Se pessoalmente Não quiser Ter de levar a cabo Um combate De vida ou morte Obrigá-lo Percebe Combate de vida ou morte Não é questão Para a política A questão Para a política É o embate Vida ou vida Porque Quando você mata Você tira da política Né E E quando se mata Não se mata Em função da morte Mata-se Em função Do efeito Político Da morte Ou seja Do efeito Sobre os vivos Da morte Né Só voltando Para o nosso ponto anterior Porque isso Para mim É muito importante A obsessão dele Com a vida E com a morte É uma obsessão Que o cega Né A morte Do ponto de vista Político Ela não tem função A não ser Representar Alguma coisa Para os vivos Mesmo que seja Uma limpeza étnica Sei lá Os turcos Sobre os armênios A questão Não é fazer Com que os armênios Desapareçam A questão É mostrar Para os turcos E para os outros armênios Que se fez desaparecer Né É É Evidentemente Que o genocídio É hediondo Mas o O que se quer É o efeito Que o hediondo Tem sobre os vivos Obrigado contra a sua vontade A combater É em todo caso Dendo-se do ponto de vista Do indivíduo privado A ausência de liberdade E violência Todo pato de liberal Se volta contra a violência E a ausência de liberdade Ele acha que o pato de liberal Isso também é legal Lê o Carl Schmitt Num país Sul-americano Em 2020 Né E Ele diz assim Que para o pato de liberal A violência é o mal E que É É uma má compreensão Da violência A violência não é o mal A violência é a violência E eu concordo com ele A violência não é o mal O mal é a crueldade Não é a violência Né A violência é imprevisível Ela é utilizada Agora O pato de liberal Adora a violência Né Se tem um efeito Que o pato de liberal Gera sobre nós É a instabilidade É Total Né Agora O maior mal Do pato de liberal Não é que ele é capaz De produzir violência É o capaz De que ele produz Violência a partir da crueldade Ou seja Ele toma um estado De coisas Estabiliza um estado De coisas E a partir da estabilização Que ele realiza Ele produz Imprevisibilidade Produz violência Aí produz uma massa De 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 Desempregados Uma massa De miseráveis Então Qual é o mal Do Por exemplo Do neoliberalismo Como nós vemos Né O mal O mal mesmo Não é o desemprego O desemprego É o resultado O desemprego É a violência Qual é o mal O mal É chegar Como empresa E destruir Toda a cadeia produtiva E todas as pequenas lojas Que dão emprego Para as pessoas Percebe Esse é o mal Porque ele produz Um efeito contínuo Sobre a vida das pessoas A vida das pessoas Vai ser continuamente Ruim Continuamente Precária E essa precariedade Né Evidentemente Produz violência Produz instabilidade Produz É Imprevisibilidade Juliano Faça a sua pergunta Sobre a humanidade Vou retomar Só um minutinho Enquanto você procura O seu papel Vou ler um outro pedaço Aqui Ele diz assim É desde o início Que o pensamento Liberal Desde o início Que o pensamento Liberal Ergueu contra o Estado E a política Reclamação de violência Nesse sentido Ele reivindica Eu acho De maneira indevida O Estado A violência Eu não acho Que o Estado Ele possa reivindicar A violência Mas eu não quero Mas eu acho Que o Estado A manipula Nem sempre O Estado Consegue manipular A violência Com eficiência Porque às vezes O Estado Ele 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 Se Locupleta Com a violência E a violência O destrói Né É o caso O destrói Pelo menos O governo E precisa Que o Estado Se refunde Então os Estados Eles Mobilizam a violência A seu favor Eles tentam manipular A violência A seu favor É Não acho Que os liberais Têm qualquer tipo De impedimento Com isso Talvez os liberais Com os quais O Schmidt Lidasse E aí quem são Esses liberais Com os quais Ele lida Locke Stuart Mill Talvez esses liberais Tivessem alguma ilusão Acerca Das relações Entre liberalismo Político E vida econômica Né E nesse sentido Eles fossem Redicentes Ao uso Da A manipulação Da violência Pelo Estado Mas acho que Nem mesmo neles Eles são ingênuos O suficiente A acharem Que o Estado Liberal Não manipula A violência Né Então por exemplo Quando há desemprego Acho que nem Stuart Mill Seria ingênuo A ponto de achar Que os governos Não estão manipulando A violência Usando a violência A própria Ao meu favor Então acho que O juízo dele Sobre os liberais É uma ingenuidade Que acho que os liberais Nunca tiveram Mas uma coisa Que é importante Julgar Ele acha Que o Estado Consegue ter O monopólio Da violência Que é uma ilusão Que nem o velho Weber Tinha O velho Weber Jogava que o Estado Tinha monopólio Tentava Procurava ter O monopólio Da violência Legítima E mesmo assim Era uma procura Uma tentativa Os Estados Não têm Capacidade De monopolizar A violência No máximo Eles manipulam A violência A violência Permanece sempre livre O que os Estados Têm alguma ingerência Com relação a É a produção De sofrimento continuado É a produção De crueldade De sofrimento continuado Isso os Estados Eles não têm monopólio Mas eles têm Uma forte precedência As burocracias Têm uma forte precedência Pode falar Juliano Desculpa Me alongar É Então É Para mim O conceito Que ele apresenta De humanidade Que ele apresenta Como instrumento ideológico E com uma negação Polêmica Da sociedade Estamentária E feudal E aristocrática Mas ao mesmo tempo Ele consegue Oferecer Para mim É uma novidade Como argumento Para a gente pensar Também na dificuldade De você estabelecer Como a gente está vivendo Hoje a questão Da pandemia A ausência Ou a dificuldade De se criar Uma governança global Sobre um tema específico Até Como a questão Da saúde A questão Da A própria questão Da segurança alimentar Que foi uma coisa Que afetou Foi muito afetada Alguns países foram afetados Aumentou a fome E etc Então Ele acaba oferecendo Aí Eu não sei se é um equívoco Da minha parte Mas é Um argumento interessante Para a gente entender Também as limitações De você Que é um tema recorrente A dificuldade De se estabelecer Uma governança global Sobre determinados temas E ao mesmo tempo A gente escuta A todo momento A necessidade A partir da experiência Da pandemia Que a gente tem que Repensar essas formas Ou seja Tem que construir Um sistema de governança global E ele acaba oferecendo Um argumento interessante Eu queria que você comentasse Um pouquinho Sobre isso É uma ingenuidade minha O argumento que ele traz Eu achei um argumento interessante De colocar isso no campo Da utopia Enfim Enquanto 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 caracterização Negativa Acho que está Está bem certo Para ele O liberalismo Traz consigo O liberalismo Clássico Lockeano Miliano Traz consigo E mesmo O liberalismo No Kant Por exemplo Traz consigo A ideia De que Os Estados Eles São todos Submetidos A razão São todos Submetidos A natureza E a natureza É racional Então Nesse sentido Conforme o progresso Da humanidade Se desse Naturalmente Os Estados Passariam a obedecer Pelo menos Do ponto de vista Principal As mesmas regras Então Uma vez que Passam a obedecer As mesmas regras É como se Não houvesse É como se A separação Entre os Estados Fosse relativizada A soberania Fosse gradualmente Se relativizando Em função De uma De uma percepção Universal da soberania No fim Só existe Um povo Que é a espécie humana Só existe Uma população Que é a humanidade E a humanidade Enquanto racional Respeita as regras Que são melhores Para a humanidade E essas regras São universais Se nós não tivermos Um critério Para o estabelecimento Dessas regras Nós estaríamos Confusos Estaríamos perdidos No tempo Na historicidade Então O Kant Por exemplo Falava O imperativo categórico Pode servir disso A ideia de uma regra De que a humanidade Deve se guiar Segundo uma lei Que pode ser uma lei Para toda a humanidade Então se não houver Uma preocupação De legislação universal A separação Entre os Estados Permanece E o conflito Entre os Estados Permanece E os conflitos Internos Aos Estados Permanecem O ponto O ponto dele É começar A desconstruir Essa ideia Dizendo que Não é assim Que a soberania Se guia Elas seguiam Por Conflitualidade Em que elas Tomam escolhas Diferentes Vão para caminhos Diferentes E essa Conflitualidade Ela só é resolvida Não quando Os Estados Entram em acordo Mas quando Um Estado Submete ao outro E quando Um Estado Submete ao outro O Estado Que submete Ele se torna Fonte da soberania Naquela matéria É como se Ele pudesse dizer Que Que A capacidade Da decisão É É o marcador De soberania Sobre as matérias Então se um Estado Não é capaz De tomar uma decisão Própria Ele não é soberano Naquela matéria Específica Então as iniciativas Universalistas Quais são as Iniciativas Universalistas Quais ele lida Ele conheceu A Liga das Nações Esse texto aqui É um texto Que é contemporâneo Da formação Da Liga das Nações E a Liga das Nações Começa a estabelecer A possibilidade De legislações Em que os Estados Assentem a ela Por racionalidade E não propriamente Por interesse Supostamente Não por interesse E ele diz Essa racionalidade Ela é uma racionalidade Mentirosa Porque eles Estão anuindo A determinadas Regras Porque é do interesse Deles Essas regras Interesse Geopolítico Interesse Econômico Interesse Ideológico Ou seja Quando se apresenta Uma universalidade Como sendo universal Ela nada mais é Do que um tipo De particularidade Que se despolitiza Pela afirmação De universalidade Então para ele As afirmações De universalidade As afirmações De normatividade As afirmações De finalidade E ele parece Está certo São afirmações Políticas Que não se mostram Enquanto políticas Na verdade É uma politicidade Que julga Que o efeito Da politicidade Pode ser maior E mais perene Se não se mostram Enquanto politicidade E nesse sentido Acho que ele está certo Mesmo que nós Não admitamos A polaridade Amigo-inimigo Mesmo que nós Percebamos Que a politicidade É dependente Da restritividade Da produção Do sofrimento Continuada Ainda assim Se percebe Que discursos Universais Discursos Muito gerais Discursos Que marcam A universalidade Do interesse Dificilmente São discursos Que não Beneficiam Uma determinada Versão Do mundo Uma versão Ideológica Do mundo Em detrimento Da outra Isso não quer dizer Que todas as ideologias Se equiparem Você coloca a ideologia Na 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 Bancada E tem ideologias Que são estragadas Tem ideologias Que são monstruosas Tem ideologias Que fedem Tem ideologias Que fedem Menos Né É sério Ideologias Que dá pra se lidar Com elas Né E também tem isso Existe Existe por vezes Uma espécie de disposição A um relativismo Ideológico Como que Porque a ideologia É equiparado Em função do conteúdo Que a forma ideológica Equipara o conteúdo Né Que todas as ideologias São igualmente Digamos assim Legítimas A disputar o espaço público E não são Não é porque Um argumento É ideológico Que ele é equiparado Tem ideologias Que são monstruadas Não podem ser defendidas Né E tem ideologias Que trazem consigo Consequências Descomunalmente Sórridas E também Não podem ser defendidas Se não alteradas Né Então Nesse sentido O que ele Que está querendo dizer Está querendo dizer Que É A roupagem De cientificidade A roupagem De neutralidade A roupagem De universalidade Que os países Que depois vão constituir Os aliados Contra os alemães Os italianos É Se revestem Não São São Despolitizações Que na verdade São politizações Em outros termos Esse é o ponto Então para ele Não existe Despolitização Existe Politizar Com argumentos Que Escondem A politicidade Do argumento E eu acho Que isso é verdadeiro Ainda que nós Possamos ir mais fundo Do que o Kachimit E chegarmos ao sofrimento Continuado A restrição Mesmo que nós Admitamos que a polaridade Amigo-inimigo Ela é uma circunstância Perspectiva Então para ele A dinâmica internacional Ela pode ser cooperativa Mas a dinâmica cooperativa Concerne aos interesses políticos Dos estados Não concerne A percepção pelos estados Ou pelas populações De que seus interesses São certos em si São bons em si Então a dinâmica cooperativa Entre os estados Ela é uma dinâmica Que deriva Da dinâmica competitiva Para ele Então pensando em termos Contemporâneos Com relação à pandemia É como se nós Ele jamais admitiria isso Mas o que nós Via de regra Pensamos É que é preciso diminuir A intensidade De politicidade Para que Dinâmicas que são Corretas Do ponto de vista Científico Do ponto de vista Moral Sejam praticadas Com mais eficiência Acho que esse é o Esse é o Digamos assim O acordo racional Do mundo contemporâneo Mas se se avalia Essa mesma disposição Por uma perspectiva política O fato é de que Tem muitas maneiras De fazer isso Tem muitas maneiras De se regular As populações A circulação Tem muitas maneiras De circular os medicamentos Tem muitas maneiras De produzir esses medicamentos Então O que se dá Do ponto de vista político É que Nós esperamos As civilizações A humanidade Por assim dizer A humanidade espera Que Quão mais razoável Quão mais consistente For o argumento Mais disponíveis Nós seremos A um tipo de crueldade Em detrimento do outro Percebe? Mas tanto um quanto o outro Serão Sofrimento em alguma medida Então me parece O que as comunidades Internacionais fazem Em tempo contemporâneo Não é assumir Uma posição universalista Tal como O Schmidt Denuncia Como inexistente Mas é Assumir Uma perspectiva Que é mais factual Que é factual Segundo a qual As escolhas Se dão Digamos assim Pela crueldade menor Ou seja Que tipo de política Nós devemos ser mais permissivos Se a crueldade Da precedência Dessas políticas Por feita Se não por X E por Y E ao mesmo tempo Países como o nosso Que tem muita dependência Nós tentamos utilizar Essa dinâmica competitiva Para a intensidade Da crueldade Sobre nós Ser minimizada Então por exemplo Nós podemos barganhar O preço das vacinas Mas a comunidade Internacional Não nos deu as vacinas Percebe? Eles não vão vacinar Percebe? Ou seja Nós vamos escolher Que tipo de restritividade Nos é mais adequado Então nesse sentido Você pode até mesmo perceber Algumas iniciativas liberais No pós-guerra Que tentam intensificar Essa dinâmica Que o caustimente Vê como Fantasiosa e deletéria Por exemplo A União Europeia A União Europeia Talvez seja O principal expediente Político De universalização Que já se viu Na história da humanidade Mas esse expediente De universalização Muito embora Ele tenha um discurso De universalização É uma universalização Entre pares E universalização Entre pares Nada mais é Do que circunstancialização Ninguém tem muita ilusão Acerca dos limites De expansão Da União Europeia A União Europeia Nunca julgou Que ia se tornar Uma humanidade europeia E nem a humanidade Quer se tornar Uma humanidade europeia As dinâmicas As dinâmicas de universalização Da União Europeia Tem limites claros O limite qual é? O limite é a Turquia Nada Nada que seja A Turquia já é Relativamente inimaginável Mas nada que vá Além da Turquia Faz algum sentido Do ponto de vista europeu E mesmo sim Do ponto de vista europeu Algumas coisas fazem sentido Então Carl Schmitt Poderia dizer muito bem Que Os europeus Possuem um discurso De universalização Mas praticam Uma dinâmica competitiva Em que eles Cooperam Para serem capazes De realizar Efeitos Digamos assim Já eu falando Efeitos restritivos Com alguma eficiência Que eles não poderiam praticar Se tivessem separados Então na verdade É uma concessão No que diz respeito A dinâmicas Restritivas locais Em função da capacidade Restritiva De maneira global Eles poderem Se manterem Enquanto Um agente global Capaz de impor Medidas de natureza restritiva Então nesse sentido Muito embora Eu não ache Eu acho que a União Europeia Tem amigos e tem inimigos Mas muito embora Eu só ache Que essa relação Amigo-inimigo Da União Europeia Só se sustente A partir De determinadas Perspectivas E eu não acho Que essas perspectivas São as melhores Eu acho que Independentemente disso A função de crudalização Na comunidade internacional Ela permanece No que diz respeito A soberanismo Ainda que Iniciativas de cooperação Possam ser justificadas Em termos De universalização Mas isso não quer dizer Que os termos De universalização Sejam reais Sejam praticados O que eles Possam ir até o final Então Nesse sentido Carl Schmitt Muito embora O ponto pelo qual Ele diz isso Seja relativamente Reprovável A humanidade Nunca foi a humanidade E é provável Que a humanidade Nunca se torne A humanidade E que Dizer a humanidade Seja alguma coisa Uma frase sem sentido Uma expressão sem sentido Humanidade Talvez seja um termo Sem sentido Existem As pessoas E as pessoas Vivem em soberanias As soberanias Têm Interesses E elas procuram Se estabilizar A partir Da Conflitualidade Entre esses interesses De tal maneira Que por vezes É do interesse Delas Relativizar Algumas regras Que beneficiem A relação Entre soberania Mas a soberania Permanece sendo Uma dinâmica De unidade política Central Né Vocês têm alguma dúvida Para vocês Parece diferente Não Na verdade Eu queria Falar um pouco Mas não É Não me reportando Exatamente isso Eu fiquei pensando um pouco Talvez uma coisa Que o Juliano Também falou Da necessidade De governança global E vendo como O Schmitt Faz a crítica A teoria liberal Da época Da Liga das Nações Que é muito fundamentada No pensamento Kantiano mesmo Do opúsculo Da paz perpétua Uma federação De repúblicas Racionais Repúblicas não Mas de governos Racionais E tal E de fato Ele faz uma crítica Muito boa E o Oakshot Também faz uma crítica A essa forma De política A política da fé Mas nós temos Exemplos Aqui mesmo No Brasil Entre o Brasil E a Argentina Que tinha uma relação De amigo E inimigo Muito forte Secular Baseada na luta Pela hegemonia Da bacia do Prata E que foi desarmada Muito recentemente E tem como um acordo Que é um acordo Exemplar E inédito No mundo Que foi O desmonte Das iniciativas De produção De armas nucleares E de um acordo Onde você tem técnicos Dos dois países Observando Cada um Observa A produção nuclear Um do outro De forma que Ninguém vai ter Nenhuma surpresa Eu acho que Esse é um exemplo Que não é um exemplo Universalista Não é um exemplo Que pretende Uma integração universalista Mas ele tem Ele é quase Como uma integração Cética Uma integração Mais protocolar Menos apaixonada Menos entusiasmada Que não fere A soberania alheia Ou pelo menos Muito pouco O mínimo necessário Para que haja Um convívio melhor E eu vejo isso Porque Nosso continente Poderia ter Viver dramas Como vivem O entorno estratégico Do Paquistão E da Índia Que são Soberanias Que nunca vão Conseguir Se desfazer Da situação Que elas criaram Pelas próprias Tendo armas nucleares A não ser Que sigam Um exemplo Que foi dado Pelo Brasil E pelo Argentina Viraram os maiores Parceiros comerciais E se desarmaram De forma Que um não Dominasse o outro Um não precisasse Ferir tanto A soberania do outro E aí dentro Desse espírito Eu acho que Talvez o que o Juliano Tenha levantado Dessa forma De governança global Eu fiquei pensando Se o caso Da restrição Da epidemia Que é uma restrição Global Onde o mundo Sente ela De forma Mais ou menos Global É claro que Há intensidades Diferentes De como se sofre A restrição Da epidemia Mas de fato É que ela está Atingindo a todos Que a partir disso Não seria Possível Uma reflexão De uma forma De governança Que também Não ferisse A soberania Que não necessitasse Um poder Supraestatal Para regular As coisas Como era A tentativa Da Liga das Nações Ou até da ONU Que pudesse Ajeitar as coisas Sem ferir A soberania Eu fiquei pensando Nesse sentido Eu sei que o Schmitt Vai totalmente Contra Qualquer forma De argumento Nessa direção Mas eu fiquei pensando Como pensar isso Sem cair Na Armadilha Liberal Da política Da fé Ou como quer Que nós queiramos Chamar Entende? Não sei se o Juliano Estava muito Sintonizado com isso Eu peguei Essa carona Na pergunta dele Mas na verdade Era isso que eu queria dizer Você Antes de responder Eu vou aproveitar Eu ia falar Você vai achar Meio loucura Minha comparação Mas é o seguinte Eu não sei Se O pessoal viu Aquele filme A Chegada E aquele filme A Chegada Que aquelas Espaçonaves Vão posando Na China Na Rússia Nos Estados Unidos Colocam Duas questões É como se fosse A pandemia chegando Existe um problema De você Identificar Se primeiro Endereçar Quem são Esses São inimigos De fato E quem é O portador Quem tem a legitimidade Para representar Esse planeta Que está sendo De certa forma Atacado Por essas naves E tal Então aquele filme Coloca Um pouco Do que ele Do que ele A única maneira O único modo O único meio De a gente conseguir Se tornar Uma humanidade Talvez seja Tendo um inimigo externo Ou seja Alguém vindo do espaço E colocando em ameaça Toda a humanidade E a gente teria Essa capacidade Aquele filme acabou Me veio na cabeça A medida que fui lendo E ao mesmo tempo É semelhante Com a situação Que a gente vive Na pandemia Então só Um comentário Mas é que Cheio Para mim De significado Naquele filme Acho as duas questões Muito Muito Ricas Interessantes Eu acho Que De uma maneira Geral O discurso Universalista Ele 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 obtém muito Por exemplo A vedação Da tortura Por exemplo O impedimento Da tortura O discurso Predominante No que diz respeito A proibição Da tortura É um discurso Universalista De respeito A Digamos assim A dignidade A dignidade Da pessoa humana No sentido Universal E obtém Obtém Resultados Significativos Com isso Não Eu não Eu não Eu não Eu não acho Que o Eu não acho Que a crítica Do Do Schmidt Ela possa ser tomada Como inteiramente Verdadeira E ao mesmo tempo A A A cooperação Internacional Pelo menos A cooperação Internacional Europeia Por exemplo Como exemplo O Brasil Argentina Ela 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 obteve muito A partir de um jogo De fala Conceitual Universalista Né Estava-se falando Sobre a humanidade Estava-se falando Sobre Sobre Todos juntos Né A crítica Do Schmidt Ela é Verdadeira Me parece Que ela é Verdadeira Quando ela julga Que Primeiro Existe uma 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 Parcial Digamos assim Uma parcial Hipocrisia No discurso Universalista Porque Mesmo quando A dinâmica Ela é conduzida Em termos Universalistas Mesmo quando A dinâmica Ela é conduzida Em termos De beneficiamento Da humanidade Nunca é A humanidade Nunca é Universal Que está sendo Previsto Sempre existe Um Um Cálculo Por assim dizer Circunstancial Acerca Dos interesses Que vão ser Beneficiados Né Usando O meu vocabulário Para Para explicar A tese do Schmidt É como se Sempre houvesse Uma crueldade Base Mas Mas Curiosamente A despeito Do fato De todos Estarem sendo Movidos Por uma Curiosidade Base Digamos assim Os ânimos Internacionais Eles são Movidos Com mais Facilidade Quando se Fala uma Língua Fideísta Do que Quando se Fala uma Língua Cética Ainda que Digamos assim Seja um Ânimo Fideísta Num estado De coisas Cético Né Seria um pouco Essa minha Interpretação Então eu diria Que Por exemplo Brasil e Argentina Brasil e Argentina Depuseram armas E Integrar economias Porque Criam na humanidade Ou porque tinham Interesses Específicos No que diz respeito A Digamos assim Tinham Ânimos Diferentes Do que diz respeito A presença Econômica Do Brasil e Argentina No globo E tentaram Uma forma de integração Que permitisse Que eles Juntos Pudessem Exercer uma força De determinação Das regras E de restrição Sobre outros Países Que não poderiam Fazer de maneira Isolada Né Mas houve Um cálculo Cético Houve uma 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 Verificação Do estado de coisas Que se dava Em termos Em termos Céticos Né Ou seja Nem Brasil E nem Argentina Aceitariam Depor as armas Um antes do outro Por exemplo Né Percebe A ideia De que A universalidade Realmente Crê em si mesma Eu acho Que é uma Uma das críticas Que o Caustinamente Fala E que faz sentido A universalidade Por mais que ela Possa servir De modo discursivo Que movam os estados Ou movam as populações Isso não quer dizer Que os estados E as populações Quando dizem Que estão crendo Na universalidade Realmente crescem Porque não há Provas De 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 Digamos assim Existe fé Por assim dizer Na história Mas não há propriamente Fé no outro Né Essa Demonstração Absurda De fé Ela não Ela não se dá Né Então Por exemplo A ideia De que nós Depomos o nosso Armamento nuclear Antes de você Falando nos Países detentores É Nós Sei lá É É uma região Regiões Que tem Dinâmicas Belicosas Dizendo Como uma forma De mostrar Nossa boa fé Na tentativa De chegar a paz Nós depomos O nosso Armamento nuclear Antes de qualquer outro Essa disposição É uma disposição Que nunca vai se verificar Né Porque ela não é Ela não é Ela não é prudencial E aí a questão é Mesmo a universalidade Crer Numa dinâmica De base Prudencial Mesmo a universalidade Na verdade Como plano De fundo Crer numa dinâmica De 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 ação Que é Procedimental Né É sempre Ninguém se Ninguém se Dispõe ao primeiro Passo no dilema Né Ninguém depõe Arma primeiro Né Eu acho que isso é Emblemático da crítica Xemetiana Muito embora a crítica Não possa ser completa Porque Fundamentalmente O discurso Fideísta Por mais que ele possa Ser Falso Do ponto de vista Metafísico E por mais que ele possa Ser Falso Do ponto de vista Dos seus fundamentos Porque Em última instância Ele crê Numa dinâmica Cética De alguma maneira Ele serve como Uma disposição De ânimo Uma manifestação De ânimo E isso parece ter Uma Um efeito forte Sobre Sobre o convencimento Das pessoas Né As pessoas São dificilmente Convencidas Quando elas estão Muito conscientes Do aspecto Negativo Quando se comenta De maneira explícita O aspecto Negativo Do que Pressupõe A transação Que está sendo Feita Né Curiosamente 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 Quando estão Todos muito bem Conscientes E falantes De quais são Os pressupostos Negativos Do passo positivo Que se dá As partes Desconfiam Mas Ambas estão Claramente Conscientes De quais são Os elementos Negativos Que estão sendo Pressupostos Então Será que É uma dinâmica Retórica Que as Que as Soberanias Fazem Com relação A suas populações Por exemplo Pode ser Que sim Né Eu acho Que tem Uma grande chance Né O ocidente Ele parece Ser pouco Demovível Se não Segundo Uma retórica Ampla Explicitamente Fideísta Mas ao mesmo tempo Em que todo o cálculo Que o ocidente faz E mesmo o cálculo Sul-americano Ele se dá Segundo um discurso Fideísta Mais um pano de fundo De verificação Procedimental Que é sempre ele Cético Né É Não sei se Se fez sentido Para vocês Mas Então nesse sentido Eu acho que a crítica Do Schmitt Ele é só Parcialmente verdadeira Ela não é Ela não é completamente Verdadeira Porque Existe parte Digamos assim Da hipocrisia liberal Que gera efeitos De natureza prática Né E não é porque Ela é hipocrisia Que ela deixa De ser menos Eficiente Nos efeitos Que produz Né É o caso Por exemplo Dos pactos De não proliferação De armas nucleares Né Tem uma hipocrisia De base Né Nós não estamos Desistindo De fazer armas nucleares Nós não aguentamos Mais fazer armas nucleares Não é mais prudente Fazer armas nucleares Vamos pactuar Não vamos fazer mais Né Mas mesmo que isso Seja dito Por uma hipocrisia De base Isso tem efeito Né Então nem sempre Me parece A opacidade Com relação à política Limita os efeitos Né A gente não sabe Qual seria O que seria O que seria Uma política Em que não houvesse Opacidade No que diz respeito Aos interesses políticos No que diz respeito Ao impacto discursivo Sobre as populações Nós não fazemos ideia Né É um pouco Não agindo Crendo Sei lá No texto Que você disse Do Kant Crendo na paz Perpétua Não Né Antiglobalista E há uma ignorância Descomunal Em torno do Antiglobalismo Né Porque a cooperação Existe Ela é possível E a cooperação Ela existe Ela é possível Ainda que na base Da cooperação Não estejam Boas razões Estejam razões Que beneficiam Os Estados Né O caso Da Lida com a pandemia Para mim Vai bastante Nessa direção Pouco importa Quais são os valores Nesse caso Ou nós cooperamos Ou nós Sofremos mais Não é razoável Esperar Que nós Tenhamos que nos comportar De maneira Que vá produzir Mais sofrimento Né Percebe? É evidente Mas ao mesmo tempo Existe um cálculo Por exemplo Nem todas as políticas De restrição De população Foram Foram horizontais Os países Que mais sofreram Restrição De movimento De população Foram os países Vulnerados Como o Brasil Né A capacidade De reinvestimento Pós-crise Na Europa Ela é infinitamente Maior do que a nossa Né Os europeus Inventam investimento Eles inventam A capacidade de investimento Eles podem investir Quando eles quiserem Neles mesmos Eles inventaram As regras Do financiamento A dívida pública Europeia É descomunal Nós não podemos Fazer isso Né Então A nossa capacidade De reinvestimento Ela se dá Simplesmente Pela boa opinião Que a esfera internacional Tem a nosso respeito Então Não é a mesma retomada Né Mas ao mesmo tempo As exigências De rigor Com relação A pandemia São as mesmas São até maiores Né E eu não acho Que com isso Nós não tenhamos Que ser rigorosos Com a pandemia Entre nós Eu acho que A nossa pandemia Foi um desastre Porque o nosso país Não foi capaz De lidar com a restritividade Necessária No momento correto Né Foi estupidez Nós lidamos com a epidemia Com a estupidez Isso eu estou convencido Né Eu acho que Mesmo do ponto de vista Das nossas instituições Nós tínhamos condição De lidar Com a pandemia De maneira mais efetiva Né Mas não lidamos Agora uma vez Que não lidamos Nós não vamos contar Com É Não vai haver A mesma proporção A exigência de rigor Internacional Com relação ao Brasil Não vai contar Com a mesma disposição No que diz respeito Ao investimento Né É uma universalidade Quebrada Né Uma vez que nos exigem E nós Tentamos realizar Uma vez que nos restringem Por que a capacidade De investimento Não é proporcional É o caso Por exemplo Da Amazônia Né Nós deveríamos contar Com uma capacidade De investimento Com relação à Amazônia Muito grande De tal maneira Que a capacidade De investimento Fosse o fiel Da balança Na disputa política Toda vez que houvesse Um partido Com alguma disposição Destruidora Nós diríamos Olha o que a comunidade Internacional nos dá É ridículo Pensar em desmatamento Não é o que acontece Né Nós temos Nós temos que agir Com danos econômicos Para tentar Barrar o desmatamento Que nos prejudica Porque nós estamos pensando Em termos É É Não digo nem universais Em termos Do nosso bem-estar Mas que a comunidade Internacional Não nos ajuda Isso é claro Né Você ajuda Nos ajuda muito pouco Você vê O fundo da Amazônia O fundo da Amazônia São três países europeus Então É É Curiosamente Os países universalistas É Dovemos ter uma pauta Restritiva No que diz respeito A universalidade Né Agora Se eu acho Que do ponto de vista Internacional Vão ser feitas Concessões É Para lidar Com as epidemias É Eu não sei Mas se elas Foram feitas Elas serão feitas Em função De interesses Isso não tem Menor dúvida Porque não é do interesse De nenhum Estado É O alastramento epidêmico Tal como ele aconteceu Né Mas eu também acho Que não é de interesse De nenhum Estado É Que os meios De contenção De uma epidemia Os meios de pesquisa No que diz respeito A contenção de uma epidemia Sejam todos fora Né Então seria do interesse Do Brasil Ter capacidade científica De desenvolver É Vacinas De ponto de vista Mais rápido Reproduzi-las Né E vender essas vacinas Ao invés de comprá-las Né Isso é evidente Mas É É Como é que isso Que os Estados Têm interesses De políticas comuns De controle epidêmico Eu não tenho Menor dúvida De que tem Né E eu acho que Mesmo Mesmo Os Os Que são Neuroticamente Ou Neuroticamente não Paranoicamente Antiglobalistas Acho que mesmo esses Têm que reconhecer O interesse É melhor Se possa Controlar epidemias Do que não Se poder controlar epidemias Agora A questão é O que se O que se Sacrifica Para controlar epidemias Porque seria Seria ilusão julgar Que não houvesse Restrição Que não houvesse Sofrimento Por tempo continuado Se nós vamos lidar Com a epidemia Então o que nós vamos Sacrificar Essa é a Discussão Liberdade individual Em que circunstâncias Liberdade mobilizada Mobilidade Em que circunstâncias Qual vai ser o peso Diferente para cidadãos De lugares diferentes Né Porque nós sabemos Que as restrições De mobilidade De um europeu Não é a mesma Restrição de mobilidade De um brasileiro E E os europeus Não vão sacrificar A liberdade deles Em função da nossa Né Então Isso Isso vai ter Que ser discutido Né E realmente Ainda que a restrição Para nós Seja maior Porque nós somos Mais fracos E mais pobres E mais desorganizados Principalmente Mais desorganizados Né Que ela vai ser De que a restritividade Vai ser mais intensa Que a politicidade Vai ser maior Para nós Não tem a menor dúvida Agora Ainda assim É do nosso interesse Né Que nós temos Uma população É Frágil Vulnerável E Epidemias em regiões Frágeis e vulneráveis São Descomunalmente Destrutivos Né Então Digamos assim Se isso puder ser feito Segundo um discurso Universalista Ótimo Mas eu acho que Mesmo que isso seja feito Conduzido por um discurso Universalista O cálculo É Da 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 cooperação Vai ser um cálculo Cético E E E as partes Não vão Não vão se dar Não vão se relacionar De maneira horizontal Então Pode ser que Estados Que Como acontece Entre os europeus Né Os europeus Vivem Uma dinâmica De bombardeamento Discursivo Universalista Muito grande Mas parte desse Bombardeamento Discursivo Universalista Entre os europeus Concernem a A possibilidade Dos europeus Serem restritivos Para o resto do globo Então existe um elemento De manipulação Das populações Né As populações Acham que são Universalistas Quando na verdade São restritivistas Como qualquer outra Né Os europeus Têm a percepção Por exemplo De que eles são É Benignos Na ação deles Sobre o globo De uma maneira Que os americanos Não são E não é verdade Os americanos E os europeus São Falam línguas Diferentes Principalmente hoje Mas eles são Igualmente restritivos No que diz respeito A dinâmica deles Com outros países Né Então Se o resultado Positivo Pudesse ser obtido A partir de um discurso Universalista Eu acho ótimo Mas eu acho que A prudência Nos mostra A história Nos mostra Que o discurso Universal Via de regra Funciona como Uma forma De manipulação Dos populações Né Isso não quer dizer Que seja única Porque Também se pode Manipular As populações Com outros discursos Então Sei lá Entre manipular A população Por um discurso Universal Do que Um discurso Racial Se for pra Se for pra Escolher a manipulação Que nós vamos sofrer Eu preferia Não sofrer manipulação Alguma Mas digamos Que nós sejamos Obrigados a sofrer Manipulação Qual é a manipulação Que nós escolhemos Entre Discurso racial Discurso étnico Preservação da cultura Todas essas Eu acho que são Porcaria Nós não deveríamos Seder a elas Nesse sentido A razão E a universalidade Me parece um ótimo negócio Faz sentido pra vocês? Então gente Estamos cansados né? Então tá bom Vamos descansar Você já tem a leitura Do Laboessi Mas antes do Laboessi Vamos ler o Príncipe Discutir o Príncipe Pra aula que vem Tá? A aula que vem A gente discute o Príncipe E já leia o Laboessi Porque a gente pode já fazer Correlações com o Laboessi Mas aula que vem Príncipe Tá? Eu sei que um texto Todos vocês leram Trinta mil vezes Mas leiam mais essa Que eu acho que vai ser Uma leitura importante Vocês já estão com uma consciência Do fenômeno político Diferente E o texto vai aparecer Pra vocês de maneira diferente É Só o Laboessi Houve compartilhamento Do material aí? Eu baixei Não mandei pra vocês É Eu tô com uma versão Não mandei pra vocês ainda Mas eu posso mandar Uma versão online Eu vou achar uma Tem pouco mais de trinta páginas O discurso é pequeno Mas eu vou tentar achar Uma edição melhorzinha E mando pra vocês Professor, agradecer Vou lhe desejar Um feliz dia do professor Amanhã Ah, é amanhã? E pra todos É amanhã É isso aí Feliz dia do professor Então, gente Eu quero que vocês Mandem É, feliz dia do professor Eu quero que vocês Mandem frutas pra mim Não precisa ser todos maçãs Tá? Pode ser dividido Um mandapêra Quem mandar abacaxi Eu vou Eu vou ficar um pouco reticente Mas Mandem frutos Melão Frutos grandes Eu não me incomodo Tá? Fico muito feliz Gente, foi um prazer Valeu Valeu Obrigado, galera Fica boa